Fala galera, boa noite, boa noite. Vai chegando aí a galera, já vou ler lá os comentários. Toledo, opa de plantão aqui já, boa noite. Boa noite, Toledo. Boa noite, Neto. Neto, aluno lá do curso. O Tiago, boa noite, Xará. Não vou conseguir participar da live, vou assistir depois, mas se conseguir comentar sobre a Meta Hero e mais algumas gemas no radar, vou ficar bastante grato. Certo? É, tem algumas geminhas aí para comentar, inclusive amanhã vai ser um vídeo sobre uma gema, a Only One Like, né? Vou até comentar aqui para vocês, Only One Like. Eu vou fazer o vídeo amanhã sobre ela, é uma rede social, tá galera? Agora sim, é um projeto muito pequeno e de altíssimo risco. Então quem for comprar, eu não acho coerente você entrar com uma mão muito pesada. Sobre a Meta Hero, né? Eu cheguei a analisar ela rapidamente há algumas semanas atrás, antes dela dar essa disparada aí, mas eu achei a tokenomia dela horrorosa, né? A forma como eles, aquelas transações que são pagas toda vez que mexem no valor, você vai comprar ou vender. Eu achei horrível aquilo e aí decidi não investir. É um projeto megalomaníaco, então também tem isso, né? Eu sempre fico um pé atrás com esses projetos assim. Mas o marketing deles é muito forte, né? Estão dizendo que eles vão mudar a tokenomia, então talvez seja uma boa. Porém, hoje e agora já está tarde, né? Porque a capitalização de mercado deles já está enorme. Deixa eu logo adicionar aqui essa compartilhamento de tela, porque eu sempre vou estar olhando alguma coisa com vocês. Então vamos lá, né? Boa noite, boa noite, Yanni. Boa noite, francês. Cadê francês? Francês, boa noite. Estou nem conseguindo mostrar, exibir o comentário do francês. Boa noite, Renato. Ué, travou de vez aqui agora. Não estou conseguindo botar os comentários. Boa noite, Antônio. Boa noite, José. Boa noite, Rômulo. Olha lá, o Rômulo disse que já mudou. Já mudou, Rômulo? Eu vi que estava para mudar. O pessoal da comunidade reclamou e eles disseram que ia mudar. Agora eu não estou acompanhando, tá? Ó, Jonas, manda um alô para Luana Sales. Ué, conheço não, viu? Deve ser o quê? Deve ser sua namorada aí, né? O seu crush, é, Jonas? Boa noite, Gustavo. Vamos lá. Quem for tendo dúvida aí vai falando. Enquanto isso, eu posso ir mostrando algumas outras coisas. Na verdade, gente, eu vou botar para compartilhar a tela completa. Vou mostrar para vocês... Algumas coisas engraçadas aí dessa semana. Não, não é isso aqui, não. Compartilhar. Beleza, beleza, beleza. Só para mostrar aqui umas imagenzinhas aqui que eu separei no Paint, né? Ó, galera, a respeito do Bitcoin aí nessa semana. Eu não faço análise técnica, né? Mas um amigo meu aqui me passou isso. Tinha essa tendência de baixa aqui, né? Que vinha lá de agosto, da dominância, foi rompida, tá? E tinha essa resistência aí, sim, uma resistência importante aqui. Gráfico diário, tá, galera? Gráfico diário. Teve essa resistência aqui que foi rompida hoje. Então, temos que ficar de olho aí. É possível que a gente veja aí o Bitcoin buscar uma dominância de 55, talvez. A minha expectativa, a minha expectativa era que o Bitcoin fosse primeiro bater 58, 60 mil, que era uma resistência muito forte no preço, para depois ela voltar a corrigir e disparar e ganhar dominância. Mas me parece que ela já está nesse processo de ganho de dominância. Então, galera, quem não tem Bitcoin, eu acredito que é um bom momento para ter Bitcoin. A tendência é que daqui a algumas semanas a gente tenha um ganho do Bitcoin em relação às altcoins. Até se a gente for analisar o ciclo passado, de 2017, foi desse jeito que aconteceu. Deixa eu até botar aqui para vocês o preço do Bitcoin. Vocês viram o que aconteceu com a dominância no ciclo passado. Isso faz sentido o que eu estou falando. Quer dizer que vai acontecer? Não, não quer dizer que vai acontecer. Mas é bom a gente ficar de olho. Eu hoje, eu tinha 25% em Bitcoin, né? Acabou que subiu agora, deve estar 26, 27. Minha planilha deu uma bugada lá. Aí eu não estou conseguindo olhar. Mas o Bitcoin, a dominância dele, ela também tem ciclos, né? É algo muito, muito, muito difícil de analisar, de se prever. Tem essas análises técnicas aqui que o pessoal fez. Mas assim, eu não sei se isso aqui é válido, tá? Mas se for válido, a gente está vendo que rompeu uma tendência de baixa. Está acima da média de 8, né? Que é o indicador que o Augusto lá adora. E passou por cima também já dessa última resistência. Então, é possível que a gente veja aí essa dominância disparar. É possível. Então, a gente tem que ficar ciente dessa possibilidade. No semanal, a mesma coisa. Está acima da média de 8 e rompeu essa... Aqui é o valor da resistência lá da outra também, tá? Então, assim, a gente pode ficar de olho nessa alta do Bitcoin. O que eu ia fazer no 58, né? Eu ia vender metade das minhas altcoins, comprar uma parte de Bitcoin e uma parte de caixa. Meu gerenciamento estava mandando fazer isso. Só que como isso já parece estar acontecendo, talvez eu já antecipe isso, não sei. Eu estou pensando ainda. Ver se eu aumento meu percentual de Bitcoin para uns 40%, talvez 50%. Estou de olho. Aqui, galera, é o gráfico do último ciclo, tá? No último ciclo, o que aconteceu, né? O Revin, ele foi... Cadê? Revin foi em 2016, em julho. Foi aqui o Revin. Aí ele foi, perdeu um pouquinho de dominância. Aí poucas semanas depois disparou, né? A dominância que estava aqui em 80, bateu lá 90. E depois derreteu. Aí veio a alt-season aqui, 4 meses de alt-season. 4 meses de alt-season. Depois teve só Bitcoin por uns 3, 4 meses também. E depois teve mais um mês de alt-season. Então, por essa lógica, a gente estaria mais ou menos aqui agora, tá? A gente está por aqui, nesse ponto aqui, mais ou menos. Então a gente pode ver aí, sim, o Bitcoin buscar valores maiores. Aqui ele foi até 63, né? Aqui onde a gente está agora, tá vendo? Olha o movimento com S&M lá, tá vendo? Bull Run de 2017. Olha, olha. Fica aparecendo essa porcaria aqui na frente. Mas, ó. A gente teve aqui o Heaven. Caiu um pouquinho. Subiu. E depois despencou. A gente teve o Heaven aqui em Maio. Cadê Maio? Mesma coisa, ó. Caiu um pouquinho. Subiu. E depois despencou. Tá vendo como o movimento está parecido? Aí a gente tem que imaginar o quê? O que a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar. Só que aqui lateralizou por mais tempo, né? A gente teve aqui uma pernada rápida de queda. Uma subidinha. E outra pernada. Aqui não. Aqui a gente teve uma pernada de queda. Uma lateralização. Que se a gente for fazer uma média, né? É como se a gente estivesse aqui. E veio até aqui, assim, mais ou menos. Então, se realmente isso se repetir. É como se a gente estivesse por aqui agora, mais ou menos. E a gente fosse ter agora mais uns dois meses, talvez. De alta de Bitcoin. Ou menos, né? Talvez um mês, um mês e meio. Não sei. Realmente, isso aqui é essa questão de... Ah, vai ter alta até quando? Eu vou ficar analisando os dados on-chain. Quando os dados on-chain disser que não é, eu não vou ficar olhando esse gráfico de dominância. Eu vou olhar os dados on-chain. Mas aqui é só para quem quer especular em ter mais Bitcoin e menos altcoin. E aí, como se a gente estivesse mais ou menos aqui. Então, a gente pode ver aqui. Aqui está até desatualizado. Está 42, né? Porque está 45. Então, eu posso imaginar que a gente tem aqui essa resistênciazinha aqui dos 47. E se romper esses 47, eu acredito que vai rapidamente buscar um valor mais alto, né? Talvez, não, 60 eu acho que não. Mas talvez um valor de uns 55, alguma coisa do tipo. Na dominância do Bitcoin. Então, o que acontece? As altcoins vão continuar subindo. Só que o Bitcoin vai subir muito mais forte. Então, se a gente ver, por exemplo, o Bitcoin rompendo a resistência dos 60 mil. Ele iria buscar, sei lá, 90 mil, por exemplo. Ele vai subir 50%. E as altcoins vão subir 20% nesse mesmo tempo. É mais ou menos isso que acontece. E aí, depois, poderia acontecer novamente isso aqui, né? E novamente, né? Isso é pura especulação baseada no que aconteceu no passado. Não quer dizer que vai acontecer de novo. Mas eu estou achando que em relação às altcoins, esse ciclo está muito parecido com o de 2017, em relação às altcoins. E em relação ao Bitcoin, ele está muito parecido com o de 2013. Deixa eu abrir rapidinho aqui para vocês o Rainbow Shirt. Rainbow Shirt. Rainbow Shirt, sei lá. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho. Vou mostrar para vocês. Opa, mais um Super Chat apareceu aqui. Então, pequena pausa para o Super Chat, né, galera? Super Chat, eu tenho que fazer uma pausa. Então, José Eduardo de Moraes, qual dos projetos Cardano você está mais bullish? Ergo Dex, Sander Swap, Adax, Meldi, Liquid Swap. Liquid Swap, não, Liquid, né? Liquid, MinSwap, etc. 20 contos para ajudar no café. Ô, José, é o seguinte. Infelizmente, eu ainda não tive muito tempo para analisar esses projetinhos da Cardano. Eu quero muito dar uma olhada. Quem tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, eu não sei se você está acompanhando ele, é o Samuel do Rodada Financeira. Rodada Financeira, vou botar o nome aqui. Ele tem feito um trabalho bom. Ele já falou da Sander Swap, acho que ele já falou da Meldi, da Liquid também. Ele tem feito um trabalho bom. Tem um grupo DeFi também, José. DeFi Cardano, não sei se você está nele. Deixa eu botar aqui. A DeFi Cardano. Ó, Brasil, Portugal. Eu vou botar o link aí no chat, caso você não esteja. Porque lá, diariamente, eu vejo a galera discutindo sobre as DeFi da Cardano, tá? Então, é um grupo interessante para quem está querendo ficar de olho nisso. Olha lá, o José falando muito bom, tá vendo? E aí, José, é o seguinte, a Ergo Dex, provavelmente, muito provavelmente, ela não vai ter token, tá, José? Ela não vai ter token. Vamos falando aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela para não ficar mostrando essas coisas. Então, é o seguinte, a Ergo Dex, ela provavelmente não vai ter token. Então, se algum token fosse valorizado, vai ser a própria Ergo, a própria Erg. A Sander Swap, na minha opinião, está demorando muito. Eu vi até um comentário de um cara, hoje, dizendo que está parecendo muito amador, acho que foi no grupo da Ergo, que o desenvolvimento da Sander está muito amador, parece muito adolescente, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, eu não sei se realmente é, mas eu não analisei ainda. Eu vou analisar a Sander Swap, tá, galera? A Sander Swap, eu vou trazer uma análise quando ela lançar a Expo, né? Quando eles lançarem lá aquela stake em pool, que a gente pode ganhar recompensa. Aí eu vou fazer uma análise dela e já vou fazer o tutorial, no mesmo vídeo. Porque aí o cara já conhece o projeto e já faz o stake incorretamente para receber as recompensas. Já quero fazer tudo num vídeo só. A DAX, eu ganhei até 250 DAX no airdrop. Eu vendi, meu preço médio de venda foi 1.5 dólar, por aí, meu preço médio de venda. Eu ganhei 250 DAX, vendi. Vendi todas já, estou totalmente zerado em a DAX. Eu vi que ela teve uma queda forte agora, estou pensando em recomprar uma parte. Mas só para especular mesmo, porque muita gente está dizendo que essa DAX é golpe e tal. Aí eu já fiquei com o pé atrás, mas também não analisei. Mesma coisa a Meldi, a Meldi já tem ISPO também. Para quem quiser fazer stake em pool e está recebendo Meldi como recompensa. A Liquide e a Meldi, as duas são parecidas, são duas de lending. A MinSwap também... Bom, a MinSwap, vou dizer uma coisa. Depois daquele comentário que eles fizeram, de que não estava conseguindo resolver o problema da concorrência, para mim ali morreu. Eu não vou investir em MinSwap, não vou. Para mim já mostra que são fracos. Inclusive eu vi o time, é tudo um monte de... Parece um pessoal de Universidade Federal, sabe? Aquela galera bem novona mesmo. Não vou botar, não vou depositar confiança nisso. Até porque a Cardano, o modelo de negócio lá, é o TXO, é muito complicado de mexer. E aí eu não vou confiar nisso. Infelizmente aí, pode ser até que os caras desenvolvem e tal. Mas não. Na minha opinião, qual vai ser a melhor? Vai ser a ErgoDex. Para mim a ErgoDex vai ser a melhor. Mas eu não sei se ela vai ser a primeira e ficar pronta. E tem outra questão. A Sundancewap, ela está com um marketing absurdamente forte. E eu já estou avisando aqui para vocês. Eu vou participar do ISPO deles e provavelmente eu vou vender a maior parte dos meus tokens. Porque eu acredito que ele vai começar, ele vai ser lançado numa valorização tão absurda. Talvez ele já comece dentro do Top 200, por exemplo. Eu não vou ficar, não vou segurar. Um projeto que eu não sei nem se vai dar certo, eu vou segurar no Top 200 e não vou. Entendeu? Então eu vou ficar de olho. Para mim, o que a ErgoDex está prometendo é o melhor. Inclusive, ela faz tudo com código aberto. Talvez até as outras tenham copiado. Porque esse problema da concorrência a Ergo já resolveu há muito tempo. Então, assim, eu boto muita fé na Ergo. Mas eu não sei se o marketing deles ainda é mais ou menos. O marketing da Ergo não é dos mais fortes. E o da Sundancewap é muito forte. E corretora descentralizada, essas DeFi, essas coisas. Velho. Não dá, velho. O que chega primeiro, o que chama a atenção do investidor, todo mundo quer usar. É só você olhar. A Uniswap até hoje é mais usada. A Radium na Solana é a mais usada. A PancakeSwap. Então, assim, a PancakeSwap copiou a Uniswap. E até hoje é a mais usada da BSC. Então, é coisa assim, de que chegou primeiro, fez um negocinho bem feito. Tinha um marketing bom. Acabou. A galera só usa ela. O restante das corretoras são deixadas de lado. É mais ou menos isso. Olha, o Daniel mandou aqui. A Dax e o Samuel explicou de onde vem um boato. O Scam. Muito sério. Análise dele, foda. É boato. É boato. E é para ficar com os dois pés atrás. Não tem garantia de que seja, mas tem algo bem foda lá. Então, não é boato. Não é tão boato assim. Vamos dizer assim. Não chega a ser um FUD. Não chega a ser um FUD. Ela tem fundamentos você ficar com o pé atrás em relação à Dax. Tem um cara do time que é envolvido com um golpe bilionário. Notícia deles em vários jornais. Então, galera. Isso aqui já é para ficar em alerta. Inclusive, Daniel, quando eu fiz uma pesquisa profunda sobre a COT, em 2016, ou era 2017, tinha um cara que estava ligado a um golpe também, sabe? Lá na COT. Um dos caras lá da equipe, sei lá do que era, tal de Samuel Falco, uma coisa dessa. Eu não sei se era o nome igual ao de alguém que aplicou o golpe ou se era de fato o cara. E rolou essa conversa na época da COT, lá em 2016, 2017, o pessoal da Nano que estava espalhando isso e era verdade. O cara tinha esse nome lá, né? Não sei se o cara era realmente, mas assim, não teve nada até hoje, né? A COT só desenvolve e a Cardano jamais iria confiar num projeto que tivesse um problema desse nível. Então, assim, às vezes os caras conseguem fazer um boato de uma forma que engana a gente. Mas do jeito que você está falando aí, está em tudo que é notícia, aí já é mais complicado, né? Olha lá, o José. Todo grupo da DAX só fala em FUD, Fórmula, Nambu, nada de projeto. Aí por aí você já tira. Você entra no grupo da Safe Moon, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, assim, porra, é um meme, né? Então, assim, graças a Deus eu ganhei esse AirDrop aí, vendi tudo, transformei tudo em Cardano, tudo em ADA. Tá lá, virou tudo ADA. Tudo ADA. Ganhei, ganhei o quê? Eu ganhei umas 180 ADA, sei lá. Eu ganhei muita ADA, velho, por causa deles. Aí eu estou feliz porque eu ganhei, né? Mas talvez eu especulhe mais um pouco, mas não vou fazer não. Então é isso, velho. Eu quero analisar mais. Eu estava querendo trazer um vídeo falando, assim, de... Nem que fosse dois, três minutos de cada projeto. Eu falava de cinco, seis, talvez dez projetos da Cardano. Esses assim, né? Fazendo uma leitura mais superficial para dizer, olha, tem esse projeto de empréstimo, tem essa de FAI aqui, tem essas stable farm, tem essas casas de leilão de NFT. E aí todo mundo que fosse atrás de sua pesquisa. Mas eu já apresentaria ali vários projetos em que cada um poderia ir atrás e olhar. Então, eu vou voltar aqui para pegar as perguntas da galera de antes, tá? Deixa eu só terminar aqui de mostrar o que eu estava mostrando, porque tem uma coisa importante para mostrar. Uma coisa importantíssima, uma análise de um analista aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui esse negócio direito. Um analista aí super sério, fez uma análise sobre essa situação aqui da dominância do Bitcoin, tá? Para quem não conhece, esse analista é o Ortiz lá do meu grupo. Olha a análise dele. Gente, eu ri demais com isso aqui. Olha o que está acontecendo com o mercado. Olha a leitura do cara. Pensa assim, o Bitcoin é o pai e os filhos são pré-adolescentes e estavam achando que não precisavam mais do pai, que eram melhores e conseguiriam viver sozinhos. Então o pai pegou suas coisas e foi embora de casa com a vizinha nova e gostosa chamada Shiba, deixando todas as contas sem pagar. A mãe Solana percebeu que seus defais não eram suficientes. A filha rebelde coach parou de receber mesada. O vizinho etéreo entrou em depressão por não conseguir acompanhar o Bitcoin e começou a cair também. Contudo, após um tempo, o Bitcoin percebeu que Shiba não servia para nada, pois era muito burra. Então começou a sentir saudade de sua família, o Bitcoin retornou para sua família e subiram felizes para sempre. Pronto, essa é a leitura do mercado para os próximos três meses, tá? Eu acho que chega de análise. Depois dessa análise aí, a gente já pode vender a casa, vender o carro e comprar tudo do Bitcoin. Daqui a dois meses a gente transforma em altcoin de novo e está todo mundo feliz. É isso, tá galera? A análise aí do Ortiz, um inscrito que já me acompanha há um bom tempo aí já, o Ortiz. E sempre está lá contribuindo lá na nossa comunidade. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento, novamente, cadê? Deixa eu botar para vocês que eu vou mostrar. Na verdade, agora eu vou ler as perguntas, né? Vamos lá, vamos ler as perguntas da galera. Daniel. Boa noite, Thiago. Já analisou a SolRise? Sol? Nunca vi. Não. Sol? Nunca vi não essa. Vamos abrir aqui rapidinho. Vamos abrir essas Sols. Eu achei que você estava confundindo com a SolRise, mas essa SolRise não. Vamos ver rapidinho o que é essa SolRise. Vê se ela está no CoinMarketCap. Ela já está aqui. Ela está no CoinMarketCap. Se meu computador permitir. É Sol. Vamos ver o que é esse projeto, tá? A gente estava falando da SolRise, né? Mas essas Sols eu nunca vi, não. SolRise. Não tem nada, não tem informação. Fundraising. Tá, pelo que eu entendi aqui, então, é um projeto só para fazer Fundraising, né? Eu acho que deve fazer lançamento de token, talvez, né? Ele quer juntar a galera que está querendo construir projetos e investidores que querem arriscar dinheiro para ajudar desenvolvedores a criarem projetos. O que está me parecendo ser é isso, né? Um funding seria isso, pelo menos. Então, uma plataforma em que investidores poderiam colocar a sua grana para poder investir em projetos. Olha lá, IDO. É isso aí. Lançamento de tokens. Então, o cara, quem quer lançar um projeto vai conseguir levantar capital rapidamente. Sinceramente, eu não vejo sentido em ter um projeto que só faz isso, tá? Talvez ele tenha mais coisa, não sei. Mas eu não vejo sentido em ter um projeto que só faz isso. Porque se você entrar na Radeon, a Radeon já faz um monte de IDO. Já tem a... Tem uma outra da Solana também que é até bem conhecida. A Solpad, né? Solpad. Solpad? Solpad Finance. Ela também já faz lançamento. Claramente, vai ter que ter algum diferencial aqui. Alguma coisa muito diferente. Por exemplo, a Ergo. A Ergo Dex, ela vai ter um critério de lançamento bem legal. Eu achei bem legal. A Ergo Dex, ela vai ter um negócio que funciona assim. O cara vai, abre a oferta inicial. E aí, ele não recebe o dinheiro todo de uma vez. Ele vai recebendo aos poucos. Então, assim, na hora que terminou o crowdfunding, ele vai receber 20%, por exemplo. E aí, o cara que investiu, se ele vê que o desenvolvedor não está entregando, ele pede reembolso do restante. Então, os outros 80%, ele pega o reembolso. E aí, daqui a três meses, o cara que está desenvolvendo o projeto, pega mais 20%. E por aí vai. E aí, o cara que entra no IDO, no ICO, ele entra sabendo que se o cara parar de entregar, eu posso pegar o reembolso parcial, pelo menos. Então, eu não perco tudo. Agora, se o cara der um golpe, eu só perco 20%, só perco 40%. Eu não perco meu dinheiro todo. Eu posso acompanhar o desenvolvimento do projeto. Se eu vejo que o projeto não está saindo do lugar, eu posso retirar aquele dinheiro e investir em alguma outra coisa. Eu achei bem legal. Muito bem feito. Só tem um que eu acho melhor, que é o da Polkadot. Para mim, os crowdloans da Polkadot, não existe modelo melhor. Quem não sabe ainda, eu fiz um vídeo já sobre isso, da semana passada. Assiste, velho. Cara, o modelo de lançamento de tokens dele, para mim, na verdade, é o lançamento de blockchain, né? Mas eu acho que não tem melhor, tá? Pelo que vi, vai ter pools de rede cruzada. Não entendi bem como funciona. É, talvez se tivesse diferencial aí dessas pools de rede cruzada, depois é bom até dar uma olhada no projeto. Quem tem backup, quem está aqui por trás do projeto, essa GemBlock está em todas também, hein? Pelo amor de Deus. Essa GBV também está em todas. Parafai. Investidores Anjos, né? Interessante, né? Porque são indianos, né? Pela cara é indiano isso aqui. Tá. Não conheço ninguém também. Mas, enfim. Se tiver isso aí mesmo que você falou. Aqui é lançamento. Aqui é plataforma de lançamento. Aqui, vai ter umas pools crosschain, né? Só no próximo ano. Então, velho, esse negócio de pool crosschain, se eu não me engano, é você dar liquidez ao mesmo tempo em várias blockchains diferentes, tá? Para a galera ficar fazendo ponte, né? Ah, eu quero transformar meu token Ethereum num token envelopado da Ethereum dentro da rede da Solana. Aí você vai fazer, vai dar liquidez para essa ponte, por exemplo. Eu acho que é isso. Não vou dar certeza aqui agora. Vamos passar para a próxima pergunta. Cardano cheia de novas parcerias. Preço não mexeu ainda. O negócio é aproveitar para acumular. Exatamente, Renato. Aproveita e acumula. É muito difícil a Cardano perder os 2 dólares. No máximo 1,80 ali. É muito difícil perder esse valor. Então, agora é hora de acumular. Aproveita para acumular. Quem tem Bitcoin, aproveita que o Bitcoin vai valorizando. Você vai vendendo aos pouquinhos e comprando as altcoins que tem grandes projetos, como é o caso da Cardano. Eu dobrei minha quantidade de Cardano nas últimas semanas aí, com essas quedas aí que teve. Caiu para 2 dólares, né? Eu quase dobrei minha quantidade de Cardano porque eu quero aproveitar o esqueminha lá da SundaySwap, né? E também porque eu já quero estar preparado para as DeFi. Porque assim, hoje eu fiquei com 20% em Cardano. Só que esses 20%, eu vou tirar 5% só para jogar nesses projetinhos DeFi que vai estar lá dentro da Cardano. Então, 15% vai ficar na Cardano fazendo staking. E 5% eu vou começar a especular ali em todos os projetos DeFi, talvez algum NFT. Então, eu já deixei lá separado para isso. E eu não vou esperar lançar, né? Porque talvez agora em outubro, já lance alguém. Não vou esperar lançar a Cardano. Aproveita que está em um ponto bom de resistência e já acumula de agora. E apareceu um sinal de Wi-Fi aqui na minha transmissão. Talvez a rede esteja fraquejando. Tá bom? Se tiver alguma queda aí, é porque a minha rede fraquejou. Continuando, né? E aí, eu quero especular com esses 5%. E aí, conforme eu for estudando os projetos, eu trago aqui no canal a análise que eu fiz. Mas só conforme eu for estudando. Eu vou abrir membros, tá, galera? Estou avisando aqui já agora, em primeira mão. Eu já estou vendo aí como é que vai ser. Provavelmente, eu vou abrir membros no meio do mês. Lá para o dia 15, 16, 17. Vou abrir dois membros, né? Vai ser duas faixas de membros. Não vou falar ainda como é que eu vou fazer para ninguém me copiar. Então, só quando eu lançar, que eu vou dizer como é que vão ser meus membros. Porque eu tenho algumas ideias que são únicas minhas. Eu olhei outros canais, o que eles oferecem nos membros. E eu tenho algumas ideias que são únicas minhas. Eu não vou falar agora. Quem quiser que copie, depois que eu já estiver fazendo. Então, a princípio, eu não vou divulgar agora. Eu só vou divulgar quando eu lançar. Continuando aqui. Homem no dia. Sim, eles não cobram mais percentual por transação, mas o token está ganhando nos 10 centavos. É, a... Vocês verem que eu tenho aqui coisa do MetaRib. Então, está até salvo aqui. Eu fui ler o White Paper, né? Aí eu me assustei com a tokenomia e já caí fora. Mas assim, está com uma capitalização no mercado muito alta já, né? 500 mil, né? Porque aqui está mostrando errado. Está mostrando 2.700 e pouco, né? Mas 500 mil não é 2.700 e pouco. Vamos olhar aqui o que é 500 mil. 500 mil, velho, eu acho que é top 120, top 130. É top, pô. É bem forte. Olha o Bitcoin lá subindo, hein? Bateu 55,5, hein? Acho que foi o valor mais alto de hoje, eu acho, hein? Não vou dar certeza não, mas acho que foi. Pô, o Market Cap traduziu sozinho a página, né? Que doidice, hein? Mas beleza, vamos lá. 500 milhões, ó. Acho que é mais ou menos a Cote. Ó, está maior que a Cote, a MetaRib. Aí eu digo uma coisa pra você. Olha o que a Cote entrega e olha o que a MetaRib entrega. Na verdade, a MetaRib não entregou nada ainda, né? Eles vão entregar, sabe lá Deus quando. E aí se o VéaCote aqui no 140 e a MetaRib também, é muita euforia, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vale a pena. É que nem você entrar lá naquele Atlas, naquele Atlas Polis, né? Daquele jogo da Solana. Está muito caro, velho. O negócio vai demorar pra lançar ainda o jogo e já está... O pessoal comprando agora. Ah, vai vir mercado de baixa antes desse token começar a funcionar e ser útil. Então, pra mim não vale nem a pena estar especulando. Se ele estivesse mais barato, né? Se ele estivesse no top 800, top 700, beleza. Mas ali já está no top 100 em alguma coisa. Pra mim não vale não. Ó, o Jonathan Lins. Por que só o Bitcoin sobe e as altcoins estão paradas? É assim mesmo, Jonathan. O mercado é assim. Às vezes só o Bitcoin sobe, às vezes só as altcoins sobem. O Bitcoin ficou parado um tempão aí, né? E as altcoins disparando. A Solana saiu de 26 dólares, bateu 200 e cacetada. Quase 10 vezes bateu. Depois que corrigiu. Mas é assim. E depois o Bitcoin vai ter o momento dele de subir. Vai ter o momento que vai derreter tudo e todo mundo vai chorar. É assim mesmo. O mercado é desse jeito. Você está preparado pra todas as situações. Então, por isso que eu sempre falo. Bitcoin você pode considerar como quase uma previdência privada. Sempre tem aí em carteira. Nem que seja 10%, 20%. Deixa um percentualzinho lá em Bitcoin. Porque tem esses momentos que ele vai disparar. E as altcoins vão comer poeira. E tem os momentos que ele vai segurar que só queda. E aí você vai conseguir oportunidade de comprar mais barato algumas coisas. Ó, apareceu. Mais um superchat aqui. Deixa eu dar uma olhada. Daniel Farias. Tiago, Bitcoin domina agora, certo? Mas você acha que Cote pode ganhar percentualmente nesse ciclo? Por quê? O que poderia fazer explodir uma Amazon, por exemplo, a Dotai, fazer sua própria moeda? Ou... Então, Daniel. Pra mim, tudo que eles já estão entregando agora, já deveria estar valendo mais a Cote. Pelo que eles estão entregando agora. Gente, esse negócio da Gede, quem não assistiu ainda o meu vídeo. O último vídeo que eu fiz da Cote, da Gede. A Gede vai ser usada pra pagar taxa dentro da rede da Cardano. Ela vai ser escolhida quando lançarem as Babelfis, né? Babelfis, pra quem não sabe, na Cardano. É você poder pagar as taxas de rede com qualquer moeda. Então, o usuário, em vez de... Quando você tá usando a Ethereum, você é obrigado a usar a Ethereum pra pagar as taxas. Você usa a Binance Smart Chain, você é obrigado a usar a BNB pra pagar as taxas. Na Cardano, hoje, você é obrigado a usar a ADA. Mas eles estão lançando esse projeto Babelfis, que é pra trazer o quê? Pra trazer... Você utilizar qualquer token. E aí, você pode utilizar... Por exemplo, eu tô usando a SundaeSwap. Eu posso usar o token da SundaeSwap pra pagar as taxas. E aí, vão permitir utilizar stablecoins. E a stablecoin, que foi lançada pra ser utilizada como a taxa nativa da rede... Então, assim, é possível que daqui a alguns anos, a GED, que é a stablecoin que a Cote tá emitindo, seja a moeda mais usada pra pagar a taxa dentro da rede da Cardano. Isso vai gerar um volume financeiro bizarro. Isso é muito bom pra Cote, que é a emissora dessa moeda. E como é uma moeda descentralizada, ela funciona num projeto de queima e emissão. Queima e emissão. E aí, toda vez que queima, toda vez que emite, a Cote ganha com taxas. Então, imagine quanto... É como o próprio CEO fala. A Cote... Isso aí pra Cote é game changer. É uma mudança extraordinária pra Cote. E o pessoal não tá precificando isso ainda. Quando cair na... Talvez o mercado só vá precificar isso quando lançar, de fato, a stablecoin. Então, vamos dizer que daqui a um mês e meio, lance a stablecoin. Eu não lembro qual foi o prazo que eles deram. Mas, vamos dizer que... Eu acho que é dezembro. Não lembro agora. Se eles chegaram a falar... Tem alguma coisa que é pra dezembro. Eu não lembro se é isso. Mas, se for isso... Imagina que em dezembro lança a GED. E aí, os caras só vão precificar lá em dezembro. Você já comprou agora. Entendeu? Então, assim... É questão de oportunidade. Pra mim, a Cote tá muito subvalorizada. É a minha opinião. E eu tô compradíssimo nela. Tá? Eu tô com quase 20%. Era 20%, mas deu uma queda agora, né? Porque, na verdade, era pra eu ter 10%. Só que aí disparou. Bateu 22%. Aí, eu deixei lá. Não quis vender nada. Porque tá entregando muita coisa. Aí, outras coisas, né? Que eu não falei no vídeo. Porque o desgraçado lá... Ele... Tô falando no bom sentido, tá, galera? Eu fiz o vídeo na segunda de noite. E o cara me lança um vídeo terça de manhã com mais atualizações, né? É sacanagem. Aí, eu vou ter que fazer outro vídeo próxima semana com as novas atualizações. Mas, quem tá aqui assistindo já vai saber, né? A Cote, ela já informou algumas datas. Ela disse... Falou sobre... É verdade, né? Eu vou ter que ficar falando de GED, né? Porque a pronúncia é GED, mas a palavra é de GED. E aí, o que que acontece? A Cote, ela já falou o quê? O Treasury, galera. Todo mundo quer saber quando vai ser lançado. Porque vai permitir o staking a partir de 100 Cote, né? E aí, eles disseram assim. Olha, a gente não gosta nunca de falar de datas. Porque essas coisas com software é muito complicado. É muito fácil atrasar. Mas a nossa expectativa é que a gente lance no meio de janeiro. Pode ser que lance depois? Pode ser que lance antes? Não sei. Mas a expectativa é meio de janeiro. Então, vamos imaginar que vai lançar do meio de janeiro em diante. E é possível que a gente já esteja em mercado de baixa. Ou em transição para o mercado de baixa. A gente tem que saber disso. Então, a gente vai ter que medir o nosso risco quando eles lançarem o Treasury. Aí, continuando, né? Além disso, eles falaram também do lançamento da Mainnet 2.0. Então, atualização da rede. Provavelmente, começo de novembro, tá? Eles achavam que ia dar para outubro. Mas agora, nessa conversa, eles disseram começo de novembro. A atualização da rede para a versão 2.0 vai ficar mais rápida, mais escalável. Vamos ver aí também quando é que vai sair esse paper, né? Quando sair o white paper dessa rede nova, eu vou analisar para ver o que tem de novo. Se tem alguma coisa no consenso, alguma coisa que mudou. O que mais eles falaram? CVI. O CVI, GOV, para quem não conhece, o Índice de Volatilidade Cripto. Ele falou que está com uma parceria forte, não cito o nome. Mas conseguiram uma parceria muito forte nesse sentido. Deve ser alguém grande do mercado tradicional, tá, galera? Porque eles estão trazendo... Gente, os fundos de... Os fundos do multimercado, eles gostam muito desse negócio de Índice de Volatilidade. Eles usam isso muito para fazer edge, né? Para poder balancear seu risco. E aí, ele estava falando que tem uma parceria lá forte. E além disso, eles vão lançar também a volatilidade do Ethereum, parece. Então, assim, eles estão para lançar algumas coisas lá na CVI. E aí, só que o problema é que é na Ethereum, né? Então, assim, só rico mesmo que vai conseguir usar isso aí. E além disso, tem mais uma coisa importante. Estou tentando lembrar aqui agora dessa questão do CVI. Ah, sim. Para a galera que faz farm, vai ser muito bom. Porque o Índice de Volatilidade, para quem não sabe, quem faz farm, você tem um risco de impermanente loss. Então, imagine que você faz uma farm de Ethereum e USDT, por exemplo. Você está fazendo de dólar com Ethereum. E aí, se a Ethereum disparar muito, você começa a ter perda impermanente, né? E é justamente o que causa perda impermanente. Volatilidade. E aí, o que você vai fazer para poder balancear isso? Você utiliza o CVI. Então, o CVI você usa para proteger sua volatilidade. Então, assim, o cara que for trader, né? Aí é coisa para profissional, tá, galera? É profissional mesmo. O cara que é trader, profissional, ele vai lá, faz um farm, e ele consegue controlar a perda impermanente dele, fazendo exposição no CVI. Então, assim, é coisa de altíssimo nível. Eu mesmo não faço a menor ideia de como você cria um setup para operar dessa forma. Mas, velho, é algo, assim, de altíssimo nível, que eu sei que os grandes fundos de investimento, quando os institucionais conseguirem entrar, já estão entrando, né, nas criptos, mas em algum momento eles vão entrar com um peso muito maior, eles vão utilizar o CVI. Podem ter certeza disso. Então, velho, os produtos da COT vão ser extremamente úteis para o mercado financeiro em geral. Tudo, velho. Cota bancária, o CVI para os investidores, esse negócio da GED aí com a Cardano, né, AdaPay, né, mecanismo de pagamento. Não só o AdaPay, mas a Phantom Pay também. Tem os que ele desenvolve para as outras empresas. Então, assim, gente, é muita coisa boa para o mercado financeiro, e eu não estou vendo outro projeto trazendo tanta coisa útil para o mercado financeiro. Pelo menos é a visão que eu tenho no momento. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. De vez em quando eu dou uma esfungada, porque eu tenho rinite, viu, galera? Tenho rinite alérgica. Aí fica escorrendo no nariz. Vamos lá. Cardano, Rômulo. O francês, né, devido à acumulação do Bitcoin, a COT sofreu o mundo. É, sofreu, mas está no suporte, né? A COT está no valor de suporte. Já ouviu falar de Anne Marshall? Não, nunca ouvi falar. Depois eu... Deixa eu ver aqui. Boa noite, Daniel. No caso, compra Bitcoin agora mesmo, que está um pouco caro para pegar essa alta. Anne, eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha Bitcoin, né? Quando bater 57, 58, qual é a minha ideia? Vou vender algumas altcoins, né? Se elas estiverem subindo ou não, eu vou vender algumas, porque eu vou imaginar que venha uma correção. Não sei se vai acontecer. Mas eu estou imaginando o quê? Eu defini isso, né? Quando eu comprei nos 30 mil, eu defini. Nos 48 eu vou fazer uma venda, nos 58, 60 eu faço outra. E aí depois disso eu só faço venda lá para os 80, 90. Então, quando bater 58, 60, eu provavelmente vou vender um pouco, esperando uma correção, pelo menos até o 53, por exemplo. E aí é possível que a gente veja o Bitcoin corrigir e as altas se corrigirem junto, mesmo sem ter ele subido. Então a minha ideia é o seguinte, eu vou pegar uma parte, vou fazer um caixa ali de 10%, pelo menos, 10 ou 20, eu acho que uns 10% está bom. E vou... O restante eu vou vender uma parte das minhas altas e vou subir meu percentual de Bitcoin, que hoje deve estar 26, 27%, vou subir para 40, talvez 50%, porque eu estou com a expectativa de que o Bitcoin vai romper os 58, 60 e vai disparar até os 80, 90. E aí eu quero pegar essa alta do Bitcoin. Pode ser que eu erre, mas se eu errar, eu estou no Bitcoin, eu não estou em um ativo qualquer. Esse é o lado bom de quando você erra investindo em ativos bons. Porque se você errar, você está segurando um ativo bom, tanto faz. Entendeu? Então eu provavelmente posso deixar de ganhar, mas perder é muito difícil, né? Porque quando o mercado cai, o BTC cai menos do que as altcoins. Então mesmo que eu esteja errado, eu vou perder menos do que se eu tivesse com as altcoins. Então é uma estratégia que para mim está fazendo sentido fazer. E aí eu estou nessa expectativa, Bitcoin batendo 57, 58. Eu vendo um pouco do que eu tenho em altcoins, em algumas altcoins, principalmente as que eu tenho na Binance, que são do ecossistema da Ethereum, vou vendê-las e vou jogar para o Bitcoin. E vou fazer esse rebalanceamento e fazer um pouquinho de caixa também. Agora, COT, eu acho que eu não vou vender nada ainda não, tá? COT, eu acho que eu não vou vender. Ergo, talvez eu também não venda. Cardano, eu não vou vender. Então assim, vou continuar especulando. Ainda não sei qual vai ser meus percentuais, mas eu aviso, vou atualizando vocês. O Antônio também falando da Secret. Não conheço o Secret também, né? Falaram aqui da Marshall e da Secret, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho nessas duas. A Marshall. Só para dar uma lida, para a gente ter uma noção do que é, né? Para a galera ficar sabendo. A Marshall. Nunca ouvi falar. Vamos ver de que rede é. A outra coisa que eu não gosto da MetaRida é que ela é token de mais smash chain, né? Tudo que é token de lá, eu não gosto. Já falo logo. É token de mais smash chain, eu já crio preconceito. Capitalização bem pequena, né? Token pequeno, projeto de alto risco. Vamos ver o que ele faz aqui. Tá, um DeFi multichain, com indexadores, para prover um acesso simples às dados de blockchain para aplicações DeFi. DeFi. Então, me parece que eles são o provedor de dados, né? Para a galera DeFi, né? Talvez seja um oráculo isso aqui. Talvez isso seja um oráculo. Talvez isso seja um oráculo. Ele pega dados, não sei se é, chega a ser um oráculo, mas ele pega dados e que são utilizados. Então, é alguma coisa estrutural isso aqui, né? Agora tem que ver se o projeto é sério, se é bom, tudo mais. Senão, a live vai ficar muito longa se eu ficar abrindo esse projeto todo. Mas, para quem ficou curioso, né? É uma coisa que é muito útil nas DeFis, isso aí. Mas tem que ver se o projeto é sério. Porque se o projeto for sério, é um projeto barato, né? É um projeto que vale a pena o cara investir se o projeto for sério, porque ele está num preço bem baixinho e uma capitalização do mercado bem baixa. Mas aí tem que analisar, né? Para ver se vale a pena o token Ethereum, além de BSC. Então, vale a pena olhar, né? Se ele vai estar só nessas duas redes, se ele vai estar em mais redes também. Porque hoje, velho, eu estou vendo muita DeFi que já está rodando em cinco, seis redes ao mesmo tempo. E como todo mundo que faz token na Ethereum, na BySmart Chain, a forma de programação é a mesma. Então, o cara pode fazer ao mesmo tempo para a Polygon, pode fazer ao mesmo tempo para a Avalanche, para a Polkadot, que também tem lá as parachains que têm interoperabilidade com o Solidity, com o RQ20, que usam a Ethereum Virtual Machine. Então, se você ver, não quer dizer que é multichain, né? Porque às vezes aqui o CoinMarketCap não mostra. Mas se ele diz que é multichain, você tem que olhar se ele já está em várias redes mesmo, né? Porque não é difícil. Porque ele está na Ethereum, está na BySmart Chain, é muito fácil ele ir para a Polygon, por exemplo. É muito fácil migrar. E aí tem que ver se os caras estão com competência para isso. Agora, se for para migrar para a Solana, aí é outra história. Porque aí a linguagem de programação é outra, a máquina virtual é outra. Aí, quem é que é mais fácil de migrar? Esse é um ecossistema, né? O ecossistema da Solana. O que é mais fácil ter compatibilidade? Com a Elrond, é fácil ter compatibilidade. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aqui de cabeça. Tem que ser alguém que use o ASME, né? Que é outra máquina virtual. Aí, também utilizam outra linguagem de programação. A Cardano, o Cardano eu não sei se é o ASME, a máquina virtual. Eles vão ter compatibilidade com a Ethereum, mas tem uma outra lá deles que eu não sei se é WebAssembly ou se é outra coisa. Mas assim também, eu não sou especialista nisso não, tá, galera? É de tanto eu estudar os white paper que eu vou aprendendo essas coisas. A Secret também, né? Que o rapaz pediu aqui. Eu estou respondendo na ordem, tá, galera? Eu só pulo a fila quando alguém paga superchat. O cara pagou e eu tenho que respeitar, né? Vamos olhar aqui. Secret. E aí, obrigado também, nem agradeci, né? Obrigado aí por quem cedeu. Essa Secret já é grandinha, já, né? 200 mil de market cap. O que a Secret faz? Olha, é uma blockchain, né? É uma blockchain focada em privacidade para contratos inteligentes. A Ergo tem isso também, tá, galera? Sempre focada em privacidade, né? Interessante. Interessante. Sempre gosto. Toda vez que falam em privacidade, eu gosto. Eu gosto. Vale a pena dar uma olhadinha aí, viu, galera? Esses projetos de privacidade podem ser muito úteis no futuro. É por isso que eu aposto muito na Ergo, tá? Porque ela é muito descentralizada, muito justa. A comunidade é muito cooperativa e eles têm muito foco em privacidade também. Inclusive, tem um cara da comunidade que ele tá pagando 10 Ergo pra quem fizer um vídeo ensinando a usar o Ergo Mixer. Só que aí, gente, eu não sei nem por onde começa. Porque eu tenho que baixar um negócio lá no GitHub. Então, assim, eu não faço nem ideia de como começa. Talvez, né, quando eu tiver um tempinho eu vou lá e futuque pra fazer o vídeo. Mas eu acho que o mais fácil pra mim é o quê? Eu vou esperar o cara, alguém fazer um vídeo bom, didático, eu vou lá e copio o vídeo do cara e faço traduzido pra vocês. O cara vai ganhar a recompensa lá dele e eu, pelo menos, trago informações pra galera aqui do Brasil pra aprender a usar. Mas bom mesmo seria se a gente apertasse dois botões, né? Se fosse uma coisa que qualquer pessoa conseguisse fazer fácil. Aí, Ergo tá trabalhando nisso, mas não é algo fácil de fazer. Então, quanto mais fácil é pro usuário mexer, mais difícil é pro programador fazer com que fique fácil pra gente. Então, assim, tudo isso vai levar muita paciência. Vamos lá. Felipe Gropilo. Já falou da coach, o que que tá acontecendo com ela? Tá corrigindo, como o outs, outs, com em todinha, né? É assim mesmo. A coach bateu meia a meia, voltou pra... Tá num suporte bom. Então, assim, não perder os 48, 50, pra mim tá ótimo. Se perder esse valor aí, aí pode ser que já caia até os 40, talvez até os 30, vai saber, né? Numa correção. Agora, gente, se coach cair até 30, mesmo eu que já tô cheio de coach, vou comprar mais. Na moral, velho. Cair pra 30, coach vai ser uma oportunidade única. Única, única mesmo. Compre mesmo. Se cair, mas vou encher, não tô nem aí que vai concentrar a carteira, porque pra mim vai tá barato demais. O que que acha da Elrond Gold? Passa a Etty em quanto tempo? Calma, é o seguinte, vocês já devem saber, né? Que eu tô com a parceria com o Augusto, e o primeiro blockchain que ele pediu pra analisar foi a Elrond. Então, eu não vou falar sobre Elrond ainda. Eu só vou falar sobre Elrond depois que ele apresentar no grupo de membros dele, né? Ele viajou aí agora, então ele deve ter adiado essa conversa com os membros. Eu vou conversar com ele, vou passar as informações, e eu só vou falar sobre Elrond depois que ele já tiver apresentado pros membros dele. Foi o acordo que a gente fez, então eu vou respeitar esse acordo, tá? Então, assim, pergunte de qualquer uma, não pergunte de Elrond, só isso, tá? Aí, mais pra frente, daqui a umas duas semanas, talvez, eu faça um vídeo sobre a Elrond também. O material tá pronto, fiz até uma apresentação, e aí, o Augusto que vai decidir aí como é que vai fazer, porque é a nossa parceria, né? O nosso acordo foi esse, então eu tenho que respeitar o acordo da gente. Olha o Buddy, o Buddy vai ficar rico logo, logo, né? Logo, logo, ou daqui a alguns anos. Porque quando eles entregarem tudo que eles estão prometendo, tanto a JED quanto o Trezory, pra mim são os dois carro-chefe agora deles, né? Cara, isso aí vai ser fantástico. Pra mim, Cot é top 50 fácil, com isso aí, top 50 fácil. Vamos lá, mais um superchat chegou aqui agora, do Thiago Rossini. Olha, meu charai, fala nisso, viu? Galera, quanto charai é esse, meu Deus? Tá cheio de Thiago aí investindo em criptomoeda. Deixa eu ver aqui a mensagem dele. Fala, Characcio, queria agradecer seu trabalho, estamos juntos. Opa, valeu, Thiago. Ó, nem perguntou nada, só agradecendo o mesmo trabalho. É isso aí, muito obrigado aí. Cheio de chara aqui, impressionante. É Thiago que sofre. Mas é isso, vamos botar os Thiago pra ficar tudo rico aqui no Brasil. Cadê? Vamos voltar aqui, deixa eu encontrar onde é que estão as mensagens agora. Cadê, cadê, cadê? Boato. Tô aqui brigando com os comentários pra ver se o encontro. Tem um cara o quê? Um cara na equipe de bilionário, boato, boato, tal, tal, tal. A Secret já falei, né? Fazer uma, ah, quando abrir a votação, ah, tá. Posso colocar assim. Agora, é, vamos ver, vamos ver. Eu tô devendo análise da Serum, da Radium, da Sundancewap e da Coin98. Tô devendo quatro análises. Só que a da Sundancewap eu vou esperar eles lançarem lá e aí eu faço o negócio já de uma vez. E as outras três eu vou ver se eu consigo entregar a da Serum na sexta e a da Radium no sábado. Era pra ter começado a estudar hoje, só que vocês já devem estar sabendo, né, que eu era policial militar e que tô saindo, né, só que eu tô resolvendo as burocracias ainda. Vou ter que fazer uma bateria de exames. Cara, uma burocracia do cacete pra sair, velho. Eu queria que fosse uma coisa que eu só assinasse lá e tchau. Mas, gente, vai levar algumas semanas ainda, então tá um negócio chato que eu tenho que resolver um monte de coisa. Aí tá me tomando tempo e aí, às vezes, eu não tô com tempo pra terminar essas análises. Mas eu quero ver se eu entrego essas duas pelo menos nessa semana e na próxima semana eu trago a da Coin98 e abro novamente as enquetes. Tá? Eu vou reabrir as enquetes na próxima semana. Por enquanto, essa semana agora não vai ter enquete porque eu tô devendo muitas análises já. Paulo Vitor, fala pra gente o que você acha da MetaRide. Já falei um pouquinho mais cedo agora. Felipe, boa noite. Poderia falar de alguma pimenta quando o Bitcoin estiver em lateralidade? A pimentinha que eu falei é a only one, né? Que eu tô botando ficha. Ó, galera, eu vou botar aqui pra vocês quais são as pimentinhas que eu tô comprado hoje, né? Vamos aqui. Vamos abrir... Não, tá aqui já. Tá aqui. É porque o CoinMarketCap tá uma porcaria. Mas, ó, aqui são todos que eu tenho, tá, galera? Aqui é a minha watchlist. Eu acho que é o primeiro comentário fixado que tem no meu canal. Eu acho que é desse aqui. Tá? Lá no meu Telegram. E aí são as moedas que eu tenho, né? Eu tenho o Bitcoin, tenho o Ethereum, tenho o Cardano, a Solana, a Polkadot, a Aave, Kusama, Chilis, Engin. Tudo com peso diferente, tá, galera? Eu vou tentar falar de cabeça aqui. 27% em Bitcoin, Ethereum eu tô com 9%, eu acho. Já foi mais, mas eu reduzi a mão na Ethereum. A Cardano eu tô com 20%, a Solana eu tô com 3% e alguma coisa, só que eu tenho algumas pimentinhas da Solana, que eu peguei o lucro dela e tirei por causa daquele problema lá que teve. Eu tirei meu lucro dela, comprei tudo de Polkadot e Kusama. Polkadot eu tô com 8% e Kusama eu tô com 2%. Aave eu tenho 2%, Chilis eu tenho 1,5%, Engin eu tenho 1%, Serum e Radium eu tenho 1% em cada uma, tá fazendo farm lá na Radium. Eu faço o farm Serum Radium, e aí como tem um API interessante, API interessante, são as duas principais DeFi do ecossistema da Solana, e elas estão sempre bem correlacionadas, a perda impermanente nela é quase nula. E aí o que eu tenho na prática? Eu tô investindo em tokens de uma rede que tá crescendo muito, que tem muito dinheiro envolvido, e ao mesmo tempo tô ganhando uma renda passiva, de forma relativamente segura. Eu tenho a Nano que pra... Nano, gente, pra mim é pimentinha, tá? Por quê? Toda vez que eu vi a Nano sair do top 100, ela volta e vai direto pro top 80. Então eu tenho essa pimentinha aqui. Mas quando é que ela principalmente valoriza? Quando o Bitcoin dispara. Toda vez que o Bitcoin dispara, aí o Bitcoin começa a ter problema de escalabilidade, e aí a Nano vai e dispara também. Então não se assustem se daqui a um mês o Bitcoin bater 90 mil, daqui a um mês, um mês e meio, e a Nano subir 10 vezes de preço. Não se assuste se acontecer. Porque ela faz essa... Ela aponta essas coisas mesmo. A Nano funciona assim. Então assim, eu tenho 1% nela, só pra confirmar essa minha tese de que ela sempre faz isso. Porque eu já ganhei com ela, né? Meu preço de compra da Nano foi 1 dólar, tá galera? Eu coloquei ela 1 dólar. Chegou a cair pra 60 centavos. E... Eu lembro que a Nano, no começo desse ano, em 3 dias, ela saiu de 1 dólar pra 5 e pouco. 3 dias. Ou foi pra 4 e pouco, uma coisa assim. Vou mostrar pra vocês aqui. Bem no comecinho, os primeiros dias de janeiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela tava aqui em 1 dólar, tá vendo? E aí foi pra 4 e alguma coisa. Por quê? Porque o Bitcoin começou a apresentar problema de escalabilidade. Aí, ó. Deu problema de escalabilidade, a Nano começa a subir por causa disso. Aqui ela teve a queda, foi a... Não, foi aqui não. Foi aqui. Ela caiu aqui porque a rede foi atacada. Fizeram um ataque spam nela. Aí ela caiu aqui, né? Aí veio bater até esse fundo aqui. E depois disparou de novo na especulação de Elon Musk, né? O Elon Musk começou a falar mal de Bitcoin. Aí de novo. Então assim, o que é a Nano? É pimentinha, velho. É pimentinha. É assim. Ah, o Elon Musk falou mal do Bitcoin. Puf. Dá uma disparada. É assim. Chegou a bater quase 20 dólares aqui. Bateu 18, se eu não me engano. Aqui não tá mostrando no gráfico, mas bateu 18. E isso aqui, né? Teve um cara, velho. Rapaz, o cara cagado demais. O cara vendeu um apartamento. Olha que loucura. O cara vendeu um apartamento que ele tinha. Pegou cento e pouco mil, botou tudo na Nano. Aqui, pô. Ele botou aqui, no dia 2. Vendeu tudo três dias depois. Foi coisa assim. Ele comprou aqui, ou foi aqui que ele comprou, foi aqui, a 1,50. E vendeu tudo com quase três vezes o valor. O cara vendeu tudinho depois. O cara... Loucura, né? O cara deu uma doida. Transformou cento e pouco mil em quatrocentos, trezentos e trêscentos e trêscentos. Não, foi trezentos e alguma coisa. O cara falou que trezentos e alguma coisa. Aí o cara contou, velho, eu comprei um dinheiro que eu tinha vendido um apartamento, um dinheiro que eu não queria contar por curto prazo. Aí me falaram da Nano, eu botei, aí ele deu essa cagada aí, vendeu tudinho depois. Lógico, né? Se ele tivesse mantido, eu podia ter feito até mais, né? Mas assim, pô, o cara ganhou um dinheiro da porra aí. Sorte pura, né? A maioria das pessoas que fizessem isso, ia perder dinheiro. Mas o cara deu sorte, né? Às vezes as pessoas da sorte é assim mesmo. Vamos lá, mais um superchat. Apareceu aqui mais um, né? Apareceu mais um aqui. Cadê? Sumiu. Não, tá aqui. É o Neto Freitas. O que acha o lançamento beta na Binance? Vou falar da beta. Vamos falar da beta. Eu já tava pensando aqui em falar sobre isso porque tem muita gente querendo saber. Eu não, vou dar uma olhadinha rápida na beta porque a galera tá querendo saber. Mas, já que você acabou de mencionar, vamos olhar a Beta Finance. Acho que não tá aqui ainda não, né? Não deve tá não porque não foi listado ainda. Beta. Beta Finance. Ó, galera, meu notebook, a memória dele é de 8 GB só. Então, às vezes, ele dá essas travadinhas, velho. Eu vou comprar, né? Eu já disse, o primeiro dinheiro que tá entrando, eu já tô terminando, já tô quase com o valor certo já. Eu vou comprar uma... É porque não liberou ainda meu dinheiro, né? Eu já tenho dinheiro, mas não liberou ainda. Vou comprar um notebook, velho. Pra ficar... A live ficar lisa, né? Eu quero que a live fique lisa, lisa, lisa. Vou comprar um notebook aí, pancada mesmo, aqueles notebooks estilo gamer, sabe? Top, top, pra poder não ficar travando aqui na live. Pra mim é prioridade hoje. Então, a Beta, né? Vamos falar da Beta, vamos abrir aqui a plataforma deles. White Paper, vamos abrir o White Paper também. Beta Finance. Eu abri rapidinho ele hoje, achei bonito o site, achei bem bonitinho. Aí, mas não é só isso que conta, né? Na verdade, isso não conta quase nada. Deixa eu abrir aqui. Agora a internet, que tá comenta. Então, ele vai ter o quê? Empréstimos, né? Empréstimos e short. Legal, hein? Vai fazer short, né? Então, a galera vai poder fazer short no mercado. Então, você vai poder emprestar dinheiro. Aí não, aí já é loucura. O cara dizer que vai dar mil por cento é foda, né? Aí não, né? O cara fazer um empréstimo de mil por cento, eu não consigo acreditar nisso aqui, não. Vamos lá. Vai poder emprestar... Então, a gente vai poder... Então, é na rede da Ethereum, né? O que ele tá dizendo aqui vai ser na rede da Ethereum. Você vai... Pra quem não sabe, galera, tá no Launchpad da Binance, tá? E aí, como é que funciona isso? Você vai ter que comprar a BNB, entrar no Launchpad e fazer o lance, né? Você vai pegar a quantidade que você tem de BNB e vai comprar usando o BNB. Então, tem que ter BNB em carteira pra fazer a compra dessa moeda lá no lançamento. É possível que ela dispare, viu? Porque, assim, esses Launchpad da Binance, é bem comum o token disparar logo depois. Então, quem quiser especular, né? Eu não vou especular, não. Mas quem quiser especular... Então, assim, você pode emprestar, pode pegar emprestado, Ethereum ou Stablecoins. Então, você coloca lá. Ah, eu vou pegar... Eu quero pegar... Unisual... Eu quero pegar o token Chainlink e empréstimos. Aí você vai lá, entrega Ethereum ou Stablecoin pra o protocolo da Betafinance e vai pegar essas links, né? Essas links de alguém que tá querendo oferecer empréstimo, né? Então, alguém oferece, alguém recebe. Qual o ruim de oferecer empréstimo? É que aí acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Só o... Só o Farming. Tá ligado o token que eu falei hoje? A Only One, a Like? O que aconteceu? Eu tava precisando pegar as Like pra poder participar do lançamento deles lá, pegar uns tickets. Vai sair amanhã o vídeo, tá, galera? Amanhã, 7 horas mais ou menos, deve sair. Vocês vão ver do que eu tô falando. E aí, ficou travado. Por quê? Porque esse número aqui tá aqui, hein? Tá 100%. O que que acontece? Se eu ofereci o rendimento anual, é ótimo. É 100% ao ano, você pega. 100% ao ano. Fazendo empréstimo. Você tem o token é seu e você ganha 100% ao ano em cima do seu token. E aí, qual o problema aqui? Como tem 100% já aqui colateralizado, o que que quer dizer? Que todo o valor que tá preso, todos os 2.6M Like, já foram pegos de empréstimo. Então, se eu quiser tirar o meu dinheiro, eu não consigo. Porque todo mundo tá usando o dinheiro do empréstimo. Eu só vou conseguir tirar quando mais alguém adicionar liquidez ou quando algum devedor pagar a dívida dele. Então, o risco que você corre, né? De você usar plataformas de empréstimo é de acontecer, de ele ficar no 100%. E aí, vamos dizer que você faz uma análise que o mercado vai cair. Você não pode sacar seu token porque ele tá sendo utilizado por empréstimo. Então, assim, o risco é esse aqui. É de você ficar sem. Tá? Então, toda vez que você for utilizar um protocolo de empréstimo, tem que tomar cuidado com isso aqui. Aqui, o risco tá baixo, tá 62, né? Mas quando tá assim, já 95, né? 99, às vezes 94, você já tem que ficar com um pouquinho de cuidado porque senão você pode ficar sem poder sacar as suas moedas. Tá? Continuando aqui sobre a Betafinance, vão ter os liquidadores, né? O que é isso? Como é um empréstimo, se o cara... O empréstimo, ele tem uma margem, né? Então, se eu peguei meu empréstimo e a garantia do meu empréstimo é Ethereum. E aí, a Ethereum cai de preço. O que é que vai acontecer com a minha garantia? Vai ser liquidada. Eu vou perder minha garantia. Porque se... É como se fosse assim. Eu vou pegar 100 dólares. E aí, eu tenho que dar 150 dólares em Ethereum pra dar a garantia pra esses 100 dólares. Só que aí, a Ethereum cai de preço. E meu 150 cai pra 120. Então, eu sou liquidado e precisa que alguém faça essa liquidação. Então, você pode funcionar como um liquidador e vai receber recompensas por estar provendo liquidez pra liquidação. É o que eu tô entendendo aqui, pelo menos. Isso é algo que eu tô estudando ainda, tá, gente? Isso é um conhecimento mais avançado do DeFi. Eu já mexo, né? Já futuco, já faço as coisas. Mas, pra mim, o meu conhecimento hoje de DeFi é intermediário. Quem conhece muito de DeFi é o Caio, né? O Caio, do Caio Invest, lá que vai sempre pro Domingão com o Augusto. Ele manja pra caramba de DeFi. Eu vou comprar um livro da CoinGecko, né? Que é DeFi Avançado. Eu já li o básico deles. É bom, mas é bem básico. Eu já sabia quase tudo que tinha lá. Mas eu vou comprar o Avançado justamente pra eu me aprofundar e conseguir trazer o conteúdo mastigado pra vocês. Why we built Better Finance? Então, é isso, né? Então, assim, pelo que eu entendi, né? Além dos empréstimos, o que você vai ter? Você vai poder fazer short no mercado. Pra quem não sabe o que é short, é você apostar na baixa. Então, você vai poder especular na volatilidade do mercado utilizando esse protocolo de forma descentralizada. Já existem várias coisas de short. Provavelmente, já existem outros protocolos que fazem short. Mas, tem que comparar, né? Quando você analisa qualquer projeto, você tem que olhar o que ele faz. Tá, ele faz XYZ. Vamos procurar quem são os concorrentes? Já tem alguém que faz a mesma coisa que ele? Será que alguém que faz a mesma coisa que ele? Ele faz melhor, faz pior? Será que ele faz alguma coisa a mais? Então, tudo isso tem que ser olhado. Inclusive, na análise de amanhã da Only One, que eu falei da Like, que é uma rede social, ela mesma já se compara com algumas outras. Mas, você tem que ir atrás pra ver se realmente tá tudo correto, né? Porque, às vezes, eu faço XYZ e fulano só faz X. Aí, quando você vai analisar o outro fulano, na verdade, ele faz XYZ também. Então, tem que olhar um por um, né? Pra ver se realmente compensa. Então, o que mais ele faz aqui? Refilem, o que seria isso? Adicionar um colateral a mais, né? Pra um empréstimo ou pra posição short. Então, é... Isso aqui, basicamente, é o quê? Eu tô apostando na queda. Ou, eu peguei um valor emprestado, eu posso aumentar a quantidade que eu coloquei de empréstimo lá, de colateral. Então, o que é isso? Lembra que eu falei que pode estar caindo? Então, vamos dizer assim, você colocou suas Ethereum lá e aí, o colateral é 150, como eu falei, né? Você pegou 100 dólares e deixou 150 dólares em Ethereum no colateral. E aí, ele começou a cair. Vamos dizer assim, você botou 200 dólares de colateral e aí, o preço da Ethereum começou a cair. Tá chegando perto dos 150, você vai ser liquidado. Você vai lá e adiciona mais Ethereum pra poder aumentar a sua garantia. Então, é basicamente isso, né? Porque tem que ficar o valor em dólares, né? Aí, você pode adicionar mais pelo que eu tô vendo aqui. O repaying deve ser o contrário, né? Deve ser quem tá emprestando. Cadê? Os usuários precisam usar o seu... Pra poder repagar os seus débitos. Então, a Beta Finance vai poder repagar vai poder pagar repagar o seu débito usando o colateral ou o que foi... Ah, tá. Então, o cara, ele pode já repagar, né? Não entendi bem direito aqui, não. É isso que eu falo de entender, né? Porque isso aqui, na verdade, não é nem entender a DeFi. É entender o mercado financeiro, tá? Isso aqui é normal no mercado financeiro centralizado. Isso aqui é normal do mercado financeiro normal. Mas eu não sei, eu não sei trabalhar com margem. Eu não sei trabalhar com empréstimos, essas coisas. Eu não sei como é que funciona isso exatamente. Então, eu preciso estudar pra trazer isso pra vocês. Mas esse repagamento, pelo que ele tá dizendo aqui, você vai usar o seu débito, você vai pegar o colateral que você tem lá pra pagar uma parte do débito. O que eu tô achando que é isso? Minha opinião, tá? Não vou dar certeza, mas pelo que eu entendi aqui. É o contrário do que eu expliquei agora. Vamos dizer que você tá com 150 dólares de garantia. E aí, a Ethereum valoriza. Então, agora, sua garantia virou 300 dólares. Você vai lá e repaga. Então, você vai cobrir uma parte do empréstimo que você fez, e aí, sua garantia cai pra 200 dólares. Então, eu vou dizer, ah, vou pegar... Virou 300 dólares. Eu vou pegar 100 dólares, vou deixar 200 de garantia, e esses outros 100, eu já uso pra pagar o empréstimo. Pra pagar uma parte do empréstimo. Eu acho que pode fazer isso. Pelo que eu entendi, seria isso. Não vou dar certeza, teria que ler com mais calma, mas é basicamente isso. Fazer gerenciamento de posição também, deve ter algum... Provavelmente, algum lugar pra você verificar, né? Como é que tá a sua posição. Deve ser só isso, né? Tipo aqueles aplicativos que você olha quantos por cento você tem em cada moeda. É isso mesmo, é um dashboard. É isso mesmo. Você vai conseguir olhar como é que estão suas posições, né? Você vai olhar se você quer fazer refil, refate. Agora sim, eu achei bem legal, velho. Eu achei... Eu abri o site deles... Cadê, cadê, cadê? Launch App. Eu abri, né? Eles explicam o risco de liquidez, né? Bom que eles fazem várias coisas explicando o risco, né? Então, assim, é interessante, legal também aqui, ó. Já tá auditado, tá? Open Zeppelin. Ó, galera, pra quem não conhece, a Open Zeppelin é referência, tá? Em auditoria. Então, tá bem auditado, viu? Se o reporte tiver bom, né? Tá no GitHub e tá no blog, né? Se o reporte tiver bom... Porque, assim, não adianta tá auditado. Você tem que ver se ele tá auditado e a auditoria é boa, né? Porque, às vezes, eu fui ler a auditoria da SafeMoon, tava um lixo, né? Cheio de problema, os carinhas lá da equipe dizendo que não ia resolver. Complicado, né? Então, não adianta só ter auditoria. Tem que ter auditoria e tem que ver o que a auditoria tá dizendo, né? Se tem algum problema crítico, aqui, tá... Tem que olhar, velho. Tem que olhar, tem que ler. Tem que ler com calma. Porque o bom da auditoria da Certique é que eles já destacam quantos problemas foram de risco. Ó lá. Conclusão. Nenhum problema crítico e um com um altamente severo, né? Um problema altamente severo encontrado. Aí tem que ver qual é esse, né? Qual é esse... Aí você é verde. Às vezes, tem críticos, tem de grande gravidade, tem de pequena gravidade, tem apenas algum informativo, que é só pra melhorar um pouco o protocolo, mas que não tem risco nenhum. Mas, olha, tá dizendo aqui, ó, que o preço incorreto da Uniswap vai desencorajar liquidações. Quando o protocolo considera que a posição não tem colateral, aí ele explica aqui a parte do código, tal, tal, tal. Deixa eu ver se tem resposta da equipe. Aqui, aí já tem a resposta da equipe, ó. Não foi consertado e o time respondeu. Os preços usando não sei o que lá, isso garante que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá, vai fazer o cálculo certo. Então, basicamente, o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que a auditoria tá errada, né? Que a auditoria reclamou de alguma coisa. Lembrando que a auditoria não é o deus da programação, tá? Auditorias erram também. Então, pode ser que a auditoria não tenha entendido o que tava acontecendo e que a equipe é que tá explicando o que estava acontecendo. Novamente, tem que ler pra ver exatamente o que cada um tá falando e, nesse caso, talvez tenha que entender alguma coisa, né? Tenha que entender alguma coisa de programação e de matemática. Mas, o importante é que a equipe respondeu e aí você, baseado em como a equipe respondeu, você consegue tirar alguma conclusão, tá? Então, sempre que eu olho a auditoria, eu olho isso. A equipe respondeu? Se não respondeu, red flag, já não inviste. Se respondeu, eu vejo como foi a resposta. Essa resposta pode estar num livro que, ah, eu não entendo o que eles estão falando. Então, eu não vou considerar um red flag, porque fui eu que não entendi. Agora, se for algo que dê pra perceber, que nem o cara da Safe Mundo, o cara diz assim, olha, ah, não tem risco, tá centralizado, mas não tem risco. Eu vou abrir aqui pra vocês. Vou abrir pra vocês. É melhor. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso o que a equipe falou. É vergonhoso. E não foi uma vez só, não. Ele deu duas ou três respostas assim, de problemas graves. E aí você vai, pô, cara, o cara vai investir num negócio desse, velho? Talvez até seja um projeto sério, vai saber. Mas o cara daqui falar um negócio desse, pra mim é um red flag enorme. Red flag enorme. Mas o pessoal quer investir, né? Meme, né? O pessoal gosta disso. Vamos lá. Tá abrindo aqui, né? Que lerdeza. Enquanto isso, eu vou abrindo outras perguntas. Deixa eu subir aqui, cara. Tem pergunta pra caramba. Deixa eu ver onde eu tô. Tentar agilizar aqui, né? Pra live não ficar muito grande. Olha lá, novamente falando da... Então, Neto, só pra concluir aí essa questão da beta finance, parece ser interessante, tá? O protocolo. Mas tem que ver como é que estão os concorrentes. Tem que ver se eles vão rolar em várias redes. Pra ver se vale a pena realmente especular nele. Mas me parece ser interessante. Eu achei a interface muito massa. Eu nem abrindo foi aqui a interface da beta. Putz, não tá abrindo a Certique, velho. Deixa eu ver aqui a beta. Beta Finance. Não tá abrindo. Não sei se é minha internet. Eu não sei se é o site deles que tá lento. Mas eu tô achando que é minha internet, viu? Pode ser minha internet que esteja um pouquinho lenta. Quero mostrar pra vocês o aplicativo, né? Não mostrei o aplicativo? Eu achei muito bem desenhado, tá? Achei ele bem desenhado. Eu acho que não tá nem conseguindo conectar, eu acho. Acho que eu tentei conectar e não consegui. Não lembro. Foi, eu tentei conectar e não consegui. Foi isso mesmo. Tá em fase beta ainda, né? Acho que não tá nem funcionando. Ou o meu computador que não tá abrindo, né? Mas assim, eu achei legal. Pelas fotos que eles mostraram lá, né? Aqui vai ser o dashboard, né? Onde você olha onde tá, seus colaterais e tudo mais. Me parece bem interessante. Teve alguma coisa também que eu olhei desse beta. Acho que foi o pessoal que tá investindo nele, viu? Acho que o pessoal que tá investindo nele, que tem uns fundos interessantes investindo nele. Deixa eu ver se foi isso. A auditoria, pra mim, isso é um ponto muito forte, porque a OpenZap, ela é muito respeitada no mercado. A Defiance Capital, Delphi Ventures, é bem famosa essa Delphi Ventures. Para a Fire Capital também é famosa, tá? Essas outras aqui eu não conheço. Mas essa aqui deve investir só em DeFi, né? Isso aqui é o quê? Spartan Group. Não conheço. Mas essas duas aqui, as duas são bem conhecidas, tá? As duas são bem conhecidas, essas duas aqui. É isso, velho. Então, assim, é bom pesquisar, ler os documentos, entender o que ele tá propondo e ver se não já existe isso, né? Tem que ver se já existe isso. Porque a COT, ela faz isso da volatilidade já. Certo? Só que aí tem que ver se vai fazer melhor, se não vai, como é que eles estão fazendo. Tudo isso tem que olhar. Mas já existe esse negócio de fazer short e tudo mais. Eu tenho certeza que isso existe. A questão é se vai fazer melhor. E aí, quem chega depois no mercado, tem que fazer melhor. Não tem jeito. Tem que fazer melhor. É, galera, não tô conseguindo abrir, não. Certique Safe Moon. Não tô conseguindo, não. Não sei se é a Certique que tá lenta mesmo. Vamos abrindo outros, né? Elrond e Gold, novamente, né? Não vou falar. Tá, Elrond e Gold por enquanto. Solped, InterSol, SolRest, SolLand, tudo desse estilo IDO. Aí, são vários já, né, João? São vários já. Cara, não tem espaço pra todo mundo. Pra quê vai ter? Se já tem um que faz bem, por que vai ter vários, entendeu? Galera, eu acabei esquecendo, né? Eu sempre esqueço. Toda live eu esqueço. Curte aí o vídeo pra aumentar o alcance. Era pra ter compartilhado, né, no começo, né? Compartilhar com os amigos, chamar eles aqui pra tirar dúvidas. Mas eu sempre esqueço disso, cara. Impressionante. É por isso que o vídeo gravado é bom, porque eu não esqueço. Mas toda vez que eu compartilho tela ou tô fazendo live, eu esqueço de pedir like. Que aí eu tenho que falar isso pro algoritmo, né? O algoritmo do YouTube quer que a gente dê like. Vamos lá. Quantos projetos da Solana acreditam em quais falando prazo? Qual a sua opinião sobre o CRP? Bruno, o CRP, pra mim, é um projeto fraco, tá? O que eles dão de diferencial? Eles vão ter um yield aggregator permissionless. O que é isso, né? Eu não sei se já existe algum projeto que faz isso. Mas eu também não vejo sentido, pelo menos no meu conhecimento de FAI, que eu disse que é um conhecimento intermediário, eu não vejo... O que é que isso traz, assim, de tão bom? Eu não vejo nada de bom nisso, entendeu? Inclusive, eu acho até o contrário. Talvez seja até pior. Porque farm já é algo bem arriscado. Se você faz um farm, que qualquer um pode criar um farm lá, é muito fácil ter alguém fazer um golpe ou alguma coisa do tipo lá no farm. Então, pra mim, ou golpe ou botar um negócio extremamente arriscado ou mal programado, entendeu? Não dá, velho. Eu acho que... Tipo, ele vai ser uma corretora descentralizada também. Besteira. Já tem uma cacetada na Solana. A farm, no caso, prover liquidez de forma sem permissão, né? Permissionless. Você pode fazer isso já na RAID ou em várias outras. Agora, eles estão dizendo que vai ter o yield farming com permissão, né? Então, isso eu nunca vi nenhum projeto fazer. Mas, na minha opinião, pelo que eu conheço de DeFi, isso aqui não serve pra nada. A prover liquidez de forma permissão, né? Pra mim, é obrigação. Toda corretora descentralizada tem que ter. Agora, fazer yield farming, eu acho que não sei nem se dá essa utilidade, né? Aí, ela tá levando pro novo nível. Pra mim, eu não vi nada demais nisso. Eu não vi nenhum diferencial. Agora, se o pessoal acha que isso é diferencial, pra mim, não tem não, velho. Então, assim, o pessoal até falou, porque a Ethereum Daily falou que ela era estilo a Yearn Finance da Solana, mas não é. A Cropper não é tipo Yearn Finance, né? A Yearn é um yield aggregator. Ela agrega farming pra poder tirar, extrair o melhor deles, né? Agrega protocolos de liquidez. Ela agrega lá vários protocolos de investimento pra conseguir extrair o máximo de rendimento possível. A Cropper não é exatamente isso, né? Ela vai permitir isso também, porque todo farm permite. Mas... Na verdade, o agregueito, ele agrega, né? Ele não é só yield farming. Ele busca os melhores valores, né? Vamos dizer assim, você tem um farm de Solana com um Radium. Só que tem esse mesmo farm em quatro protocolos diferentes. Ele vai buscar qual é o melhor protocolo. É mais ou menos isso que um agregador faz. Ele busca sempre o que é melhor. Gente, eu acho que é minha internet que tá ruim. Não é possível. Todo site que eu tô abrindo tá demorando. Melhor preço pra comprar a Cote agora? Cote agora tá num preço bom, tá, galera? 48,50 pra mim é suporte. Pode cair mais? Pode. Mais é suporte. Tá segurando muito bem. Se é o gráfico, tá segurando muito bem esse valor. Mais um aqui agora. O Eliel, né? Mandou um. Vamos ver o que o Eliel falou aqui. Ele só deu mesmo. O Eliel só deu a doação, né? O Eliel ganhou uma grana com a Cote, não foi o Eliel. Mas eu acho que ele entrou antes dos meus vídeos. Acho que o Eliel entrou antes dos meus vídeos. Fez um trade top aí na Cote. Ganhou uma grana massa. Ele comentou lá no grupo. Cadê? E valeu, né? Obrigado aí também pro Eliel. Todo mundo que tá fazendo aí a doação. Tô procurando qual é a mensagem que eu tava, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Ó, abriu. Abriu o site. Então, assim. Proveno que deixe. Toda tem. Swap. Toda Dex tem. E vão ter esses farms aí que eles tão esperando a auditoria da Halborn ser concluída, né? Essa Halborn, pelo que eu pesquisei, ela tem bons conceitos no mercado. Tá? Aí, assim. Eles tão esperando isso antes de... Porque, na verdade, aqui não é a auditoria dos farms. É a auditoria dos contratos inteligentes. Como é um... Então, assim. É uma auditoria da plataforma, né? E aí, qualquer um vai poder criar o seu farm lá dentro da plataforma. Aí, tá vendo que tem um botão aqui? Cria um farm. E aí, eu mesmo vou poder criar. Então, será que isso vai funcionar bem? Eu não sei. Pode ficar arriscado. Mas pode ser algo interessante. Uma espécie de fundo de investimento, talvez, aqui. Então, assim. É uma ideia diferente que pode dar muito certo. Pode dar. Pra mim, eu não vejo sentido nela. Mas aí, o cara que tem um conhecimento mais profundo do Dividify, talvez seja uma boa. Porque o preço hoje ainda é baixo, né? Se isso aqui tiver adesão mesmo. E eles têm um marketing forte, né? A comunidade é grande. Acho que já tem quase 100 mil seguidores, sei lá. Então, pode ser que isso aqui dê certo aí. Não vou dizer que não vai funcionar, mas eu não boto muita fé, tá? E, novamente, não é igual a Yarn Finds. É diferente. O que eles estão propondo aqui, eu não sei nem se existe isso em alguma outra rede, tá? Talvez seja o primeiro protocolo do Dividify a fazer isso. Não sei se da Solana é, mas talvez de todas as blockchains. Não sei. Se já tem isso em outro lugar. De você poder criar o seu próprio farm, né? Não sei se tem, tá? Então, quem acreditar no projeto, beleza. Mas eu prefiro ficar de fora por enquanto. Deixa eu ver aqui. Foi dólares, foi, Eliel? Essa doação foi em dólares, foi? Porque se for, foi a maior doação do canal já, viu? Então, o Eliel aí. Eliel fez... Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? Agora você me deu ideia, sabia? Tô pensando em... Quando eu começar a fazer... Eu vou começar a criar NFT, né? Meu irmão, ele é artista. Eu vou ver com ele aí pra gente fazer algumas coisas. Eu tô pensando em fazer alguma coisa assim, nesse estilo aí. De... Ah, o cara fez uma doação. Ou sei lá, alguma coisa assim do tipo. Alguma coisa que chamou atenção. Eu vou... Vou bolar umas NFTs exclusivas assim no canal. Eu vou pensar em alguma coisa aí. Mais pra frente, né? Não é pra agora, tá? Tô falando só ideias que estão surgindo na minha mente. Vamos lá, né? O outro. Porn Rocket e Fag Token. Já olhei se Fag é do macaco, né? E Porn Rocket deve ser coisa de pornô. Então, assim... Essas coisas eu nem analiso. Nem analiso. Foi em 98, eu gostei. Cara, eu abri a plataforma deles. Eu gostei também, viu? Pô, dá pra usar um monte de rede lá. Cara, eu tô achando massa, velho. Tô achando massa, massa mesmo. Mas eu não uso ainda, né? Aí eu vou analisar o projeto na próxima semana. Ô, Eliel, você é muito inteligente. Muito obrigado, Eliel. Eduardo Zacarias. Boa noite. Sabe dizer... Você deve fazer tudo dentro da Trezo Switch? Do SDT pra BTC? Trade dentro da própria Trezo? Cara, eu não tenho Trezo, então não sei falar. Na Ledger dá. Mas não vale a pena. É caro. Talvez na Trezo D e seja caro também. Então, eu tô avisando aqui já, né? Que... Na Ledger dá, mas a taxa é cara, não compensa. Fala da o quê? Da real? Que mano é real, rapaz? Real é porcaria. Cai fora disso aí. Boa noite. Olha lá. Até o ícone do cara é de troll, tá vendo? Tá me zoando aqui. Vamos lá. André. Boa noite. Parabéns para o conteúdo da live. Já ouviu dar uma análise na Rose, da Ozy's Network. Parece um baita projeto que está sendo desenvolvido com participação de diversas universidades americanas. Cara, eu vou deixar passar agora essas análises, porque já tem uma hora e dez de live. Eu vou ver se eu respondo algumas coisas mais rápidas. Mas me lembre de falar dessa Rose, que aí depois eu falo em outro momento. Mas agora não vou mais olhar mais nenhum token assim por conta disso. Porque já está muito extensa já. Outro. Vendi o carro para comprar Shiba ainda hoje, vou ganhar muito mais dinheiro. Boa sorte, viu? Porque juízo está faltando. Vamos lá. Comodo, KMD. Falar dela, por favor. Supply Baixa, muito acadêmica. Novamente, não vou fazer mais nenhuma análise agora de token, tá? Dispo ela me falar bem da coach. É isso aí. Vamos falar. Shiba está valendo pra jola. Não inviste em Meme Coin, tá galera? Apesar que a Shiba já tem uma corretora, né? Mas não inviste em Meme Coin. É sério, não dá pra trocar o ZET da mineração. A Raquel também, presença aqui sempre frequente. Do BTC, para o BTC na MetaMask. Olha, Raquel. A MetaMask, ela não tem suporte a Bitcoin. Você vai precisar, ou você pega o Bitcoin envelopado, que aí seria o Rapid Bitcoin, né? WBTC. Ou você vai precisar trocar em outra plataforma. O Bitcoin, Bitcoin mesmo, você não vai conseguir não. O original. Comprei conta na KuCoin, mas a carteira passar, que está em manutenção. Queria sacar pra CoachPay. Quanto tempo demora pra validar minha conta na CoachPay? Beto, geralmente levava de 3 a 5 dias. Mas a demanda tá muito grande. Então tá levando, às vezes, mais de 7 dias. Se passar de 7 dias, vai lá no grupo da CoachBrasil, lá no Telegram. Todo vídeo meu da Coach tem lá no comentário fixado, o link pro Telegram da CoachBrasil. Pergunta lá, que o Rufi sempre ajuda. Ele sempre diz, ó, você manda um e-mail dessa forma. E aí ele ensina você a fazer o e-mail. Caso você não saiba fazer o e-mail em inglês, você manda um e-mail pro suporte, depois de uma semana, né? Passou uma semana, não foi validado? Manda um e-mail pro suporte, tá? Um e-mail em inglês que eles vão lá e ativam sua conta. E em relação a Cucon, você pode fazer o seguinte, você pode vender suas Coaches lá. Ó, a taxa de saque na Cucon é 33 Coaches. 33 Coaches. Você pode vender suas Coaches lá, transforma em dólar ou em alguma outra moeda, transfere pra Ruob e saca de lá. Por quê? Porque a Ruob tem um nó próprio, né? A Ruob tem dois nós próprios da Coach. E aí o preço que eles cobram é de um Coaches pra saque. Então, ó qual é a esperteza deles. A Cucon deve ter que pagar, né? Uma taxa maior. Ou então eles estão sendo mercenários mesmo. Mas como a Ruob, ela tem o próprio nó, quando você saca da Coach, da Ruob, você vai usar o próprio nó deles. Então eles não vão ter custo pra sacar. Não existe custo de saque da Ruob. Eles vão mandar pra Coach Pay de graça. Porque eles que vão receber a taxa, né? O nó é deles, eles vão pagar a taxa pra ele mesmo, na hora que você saca. E ainda assim eles ganham um Coaches. Por isso que eles conseguem botar esse valor de um Coaches apenas de taxa. Comprei Coaches na Binance, transformei em Coaches original e transferi pra Coach Pay. Duas formas, né? Ou assiste meu vídeo, Coaches Bridge, né? O vídeo da Ponte. Vai lá na playlist da Coaches, procura Coaches Bridge. B-R-I-D-G-E. Bridge. Você procura lá, que ensina a fazer a Ponte. Pra transferir diretamente. Só que aí você vai pagar a taxa na rede Ethereum, que inclusive hoje tá altíssima. Ou então faz esse mesmo esquema que eu falei. Vende na Binance, transforma em dólar. Pega a rede Tron, né? Que paga um dólar só de taxa. Transfere pra Huobi e compra lá. Inclusive, o preço da Coaches na Huobi tá sempre mais barato. Tá quase 10% mais barato. Então você vai gastar um dólar pra transferir. Mas quando chegar lá, você vai comprar um monte de Coaches a mais. Porque o preço da Binance tá 50 e na Huobi tá 46. É tipo isso. Aí você vai comprar bem mais barato lá, você vai aumentar a sua quantidade de Coaches. Fazendo isso. É o que eu recomendo fazer. Eu fiz isso na época que eu comprei as minhas e ganhei algumas Coaches. Ganhei, acho que foi 200, 300, sei lá. É porque na época, essa diferença era de 2% só. E agora tá 10, né? Então tá melhor ainda pra fazer isso. Vamos ver aqui. Projeto, projeto, projeto. Tô pegando só o que não tá pedindo projeto, tá, galera? O Superjet dele ficou aqui, né? É fixo. O Superjet do Eliel é especial. Ele fica mais tempo. Cadê? Sobre o Yield Aggregator, se não me engano, os projetos ruins já faziam. Polaris era um, corrijam-me se der errado. Não faço ideia. Quem faz Yield Aggregator é o Yarn Finance, né? Isso eu sei que ele faz. Mas não sei se tem mais. O aluno tá perguntando o que que são permissions. É permissionless. Eu vou escrever aqui no chat. Tudo que tiver escrito isso no white paper, em qualquer lugar, tudo que tiver escrito permissionless, ele tá dizendo que você pode utilizar o protocolo sem precisar pedir permissão. Então, quando você tem um token, ah, eu quero fazer a listagem de um token numa corretora descentralizada. Ele não pede que eu mande documento, nem nada. Eu vou lá, crio meu token, crio um par de liquidez e pronto. Meu token já tá na corretora. Eu não preciso de permissão de ninguém. Eu só preciso pagar a taxa da rede e fazer. Quando eu quero listar numa corretora, aí ou a corretora tem que querer listar ou eu tenho que pagar pra listar lá. Então, eu preciso dar permissão deles. Não só pagar, mas também eles vão precisar analisar meu projeto e ver se eles querem o meu projeto dentro da corretora. Então, eu tenho que pedir permissão pra listar. Então, quando a gente fala de listagem, permissionless é isso. Já no caso do farm, o que que é, por exemplo? A Radion, pra você listar o token nela, não precisa de permissão. Mas pra você fazer farm, precisa. E aí, eu pelo menos não conheço nenhum protocolo que faz farm sem permissão. E aí, é o que eles estão dizendo lá, né? Vai ser o primeiro farm da Solana, e o de farm, que não precisa pedir permissão pra criar seu próprio farm. Então, qualquer pessoa que tem um conhecimento em DeFi, ou até alguém que não tem conhecimento e queira fazer uma besteira lá, vai poder criar o seu próprio, o seu próprio e o de farm lá, né? É uma coisa interessante, mas eu não sei até que ponto isso é interessante, tá? Vamos ver se eu consigo responder, pelo menos, né? O restante aqui. Já falou da Ergo? Já comentei um pouco sobre Ergo, sim, né? Já fiz vários vídeos, né? Já fiz umas 3, 4 vídeos sobre Ergo. E vou fazer mais, tá? Ergo é um projeto que eu pretendo trazer pelo menos um vídeo por mês. Se puder, eu trago até mais. Metahiro também já falei lá no começo. Tiagão, fala aí uma equipe que você acha que tem possibilidade de fazer 10 vezes nesse ciclo. Bola de cristal. Cara, 10 vezes nesse ciclo. Vou pegar da minha lista aqui. Vamos lá pra minha lista. Pra ver o que a gente tem. Vamos ver o que a gente tem aqui. É porque eu já vou falar baseado no que eu tenho, tá? Pode fazer 10 vezes. Vamos lá. Bitcoin não faz. Ethereum muito improvável. Cardano muito improvável. Solana. Difícil, muito difícil. Polkadot pode fazer. Polkadot tem 30, 30... Não, faz não. Difícil, muito difícil. Muito difícil. A ave pode fazer. A ave pode fazer. Pra mim, a ave tá muito mal precificada. A Kusama, não. Chiles pode fazer. Chiles pode fazer 10 vezes. Engine, talvez. Serum, Radium, pode fazer as duas. Nano, talvez naquela especulação que eu falei no começo da live, quem sabe. Cote, pode fazer. Agora sim, é difícil, tá ligado? Desde aqui pra cima, pode fazer, mas é difícil. No final da Bull Run. Então, se a gente tiver o que aconteceu lá em 2017, de a gente ter, no final da Bull Run, uma última corrida das altcoins, eu acredito que todas elas vão fazer. Exceto a top 10 aqui. Todas elas devem fazer 10 vezes. Não só as vinhas, tá? Todas do mercado, praticamente, vão fazer. Mas, tem alguns projetos, por exemplo, SDAO. Cara, pra mim, se a SDAO entregar o Dynaset a tempo, porque eles estão demorando, estão enrolando, tranquilamente faz 10 vezes, inclusive a SDAO, dependendo de como desenvolver lá o Dynaset. Cara, dá pra SDAO fazer? SDAO tem quanto de market cap? 57 milhões? Cara, dá pra fazer até mais. 20 vezes, 50 vezes. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Agora, é arriscado, né? É muito mais arriscado do que você ter uma coach, por exemplo. Todos esses aqui, né? A Solrise e a Only One podem fazer também, 50 vezes, 20 vezes. Mas é mais difícil, né? É questão de cair no gosto, né? É cair no gosto. Porque um projeto desse aqui, pra ele fazer 50 vezes, é só ele entrar no top 100. Entrou no top 100 e fez 50 vezes. Entendeu? Ah, vai fazer 20 vezes. Cara, o que são pra isso aqui? Vai dar 400 milhões. Vai ficar menor que a coach. Então, assim, eu duvido. Duvido que fique num preço que vai perdurar. Entendeu? É aquele negócio. Pode fazer 10, pode fazer 20, pode fazer 50. Pode. Mas não vai durar. É o tiro e volta, sabe? Vai bater lá em cima. Não vai ficar nem um mês. Vai ficar 15 dias. Nem isso. Talvez 3 dias. E vai desplicar de volta. É assim. O final da outra vez foi assim. Bateu, meu filho. Vem na logo. Subiu demais, vem na logo. Essa auto-season final. A minha expectativa é o quê? Eu vou dar uns 15 dias. Ah, eu vou esperar um mês. Não. Uns 15 dias. Você vê que já disparou demais. Tchau. Começa a vender tudo. Fazer caixa. E pronto. Você perde a última pernada. Mas vai voltar o preço. Quando você faz a análise on-chain. O que aconteceu no começo do ano? As baleias começaram a vender ali na casa de abril ou alguma coisa assim. E aí, ali já dava pra gente ter começado a vender. Em abril já dava pra ver que as baleias estavam vendendo. Pelas dados on-chain. A gente já podia começar a vender ali. Eu fiz um caixa de 20%. Era pra ter feito até mais. Mas você, ali sabendo que as baleias estão vendendo, você já começa a fazer caixa também. Sabe por quê? Porque o preço, ele sempre vai voltar pro preço que a baleia vendeu. E na verdade, a baleia raramente compra, raramente a baleia recompra no preço de venda dela. Então se as baleias começaram a vender em 45 mil, pode ter certeza que em algum momento o preço pode bater 100 mil. Mas ele vai voltar pros 45 ou abaixo disso. Que eles vão derrubar o mercado até isso. Pode ter certeza disso. E baleia não toma prejuízo não. É muito raro. Quando eu digo baleia, é um movimento organizado das baleias. Não organizado no sentido de eles terem um grupinho e se organizam. Mas que a gente vê que os grandes investidores estão saindo do mercado, estão realizando os lucros. Por quê? O cara comprou nos 10, o cara comprou nos 20. Aí o cara que botou 500 milhões de dólares, ele tá tirando ali agora. O cara botou 500 milhões de dólares, ele tá tirando o dobro agora. Mais 500 milhões de dólares. Então pra ele, dobrar o capital já é absurdo, né? Pra gente não. A gente quer 10 vezes, quer 50 vezes. Mas pra ele não. Dobrar já é muito. Ô cervejeira, eu falei no começo da live, tá? Aí você dá uma olhada lá. Bem no comecinho da live que eu falei sobre a dominância. O que acha da Position Exchange, não conheço. Não conheço. Tiago, parabéns pelo conteúdo, mano. É possível reverter uma transação da carteira Phantom? Enviei o SDC da Phantom pra Bynes, mas escolhi a rede Solana da Bynes. Cara, não tem como, velho. Você fez a transação, o que que vai acontecer? A Bynes recebeu seus USDC. E eles têm o endereço. Você vai ter que ir no suporte da Bynes, falar, olha, eu fiz a transação de USDC. Me devolva, por favor, pelo amor de Deus. Vai ter que fazer isso. Porque eles estão lá. Tá na eles. Tá com eles. Só que eles não têm a listagem da USDC Solana. Então, você tem duas coisas. Ou você fala com eles e pede, implora. Diz, ó, eu pago as taxas, não sei o quê. Até porque a taxa da Solana é risória. Mas, me devolva meus USDT, USDC. Então, é eles que vão ter que devolver. E, se não, você vai ter que esperar a Bynes lançar a versão Solana, listar, né? Vai ter que esperar eles listarem a USDC Solana na corretora deles. Aí, quando eles listarem, seu saldo vai aparecer lá. Ou, se não aparecer, você reclama. Você diz, ó, eu fiz uma transferência três meses atrás e tá aqui, esse dinheiro é meu. Eu quero. Entendeu? Você pode fazer isso. Mas, eu já abri o ticket agora. Abre o ticket agora lá no suporte da Binance e tenta resolver isso. Agora, sim, vai depender da boa vontade deles, tá? Poxa, acompanhei na KuCoin porque era nativa. Vou ter que fazer isso. Ah, mas ganhei umas coach a mais, umas 30. Na Ruob é nativa também. Isso aí, Beto. Infelizmente, na época que eu fiz o vídeo, que eu falei da KuCoin, não tinha lançado na Ruob. Levou uns dois meses depois só que lançou na Ruob. Aí, ficou... Pessoal, tem muita gente que compra na KuCoin. Aí, tem essa taxa alta. Mas, aí, vocês fazem isso que eu falei, né? De vende e recompra lá. Vale a pena. Porque só o que você vai pagar de taxa, 32 coach a mais, né? Então, você vai gastar um dólar para não pagar 32 coach. É muito melhor, né? Saca os dólares de lá e manda para a Ruob e recompra lá. Esse DAO poderia ser uma, né? MarketPay, exatamente. Exatamente. Pode, sim, fazer 10 vezes tranquilamente. Dos tokens pequenos hoje que eu tenho, na minha opinião, esses que eu mostrei para vocês. Cadê? Cadê? Esse que eu mostrei para vocês, tá? Desses tokens pequenos que eu tenho, né? Que são esses três, principalmente. O que tem maior potencial para mim, o ADAX eu não tenho mais, tá, galera? Tá aqui porque eu estou olhando o preço que talvez eu especulie de novo nele. Porque eu vendi, né? Vendi a 1,20 e vendi a 1,80. Talvez eu recompre para ver se ele dá uma altinha de novo, né? E eu pego mais uma pernadinha dessa. Só para fazer um trade safado mesmo, mas de altíssimo risco. Não recomendo ninguém comprar. Dessas três aqui, para mim, esse DAO é a mais promissora. Dessas três aqui. Mas eu estou apaixonado pela One One, velho. Para mim, vai ser uma coisa que eu vou usar. É uma rede social que eu quero usar daqui a alguns anos, né? Quando for possível, eu utilizar como influenciador. Cara, eu achei demais. Vocês vão ver o vídeo amanhã. Vocês vão ver como é que é. É para eu não ficar estendendo aqui o vídeo de hoje. Boa noite, Thiago. Cheguei atrasado na live. Talvez já falou, mas será que você vai corrigir um pouco para os atrasados igual eu consegui entrar? Talvez. Eu tenho uma resistência muito forte nos 58, 60, tá? Fica de olho aí que talvez quando bater lá, volte para os 53, não sei. Mas, sinceramente, cara, Bitcoin está no preço bom ainda, velho. Bitcoin em ciclo de alta, a tendência é ir lá bater os 80, 90 mil. Tranquilamente, 100 mil por aí. Mestre, você acredita na XRP? Cara, eu não fiz uma análise profunda dela ainda. Mas eu tenho um preconceito danado em cima dela, tá? Primeiro que está conversando muito com o banco. Para mim, quem conversa com o banco, nem a gente. E porque a XRP tem um modelo que todo mundo diz que é centralizado, né? Mas aí eu não vou dizer que é, porque eu não estudei ainda. Recebi aqui... Isso aqui é outro ou é o mesmo? Isso aqui já foi, né? Já foi. Ah, eu acabei de responder ele, né? Ele mandou o superchat, acabei de responder. Mas tá bom, Pedro. Tá respondido aí a sua pergunta, eu acho, já, né? Se tiver mais alguma dúvida, você pergunta aí. Mas usa o ticket lá do suporte. Secret, já falei. Rony, o povo tá reclamando da ADA porque tá lateral. Sigo comprado desde o 0.65. É, velho. A Cardano tá linda. É bom mesmo. Ó, quando começar a lançar os aplicativos, aí o povo vai começar a comprar. E aí quem tá aí comprando agora, vai ver o preço subindo. Aí a Cardano bate 5 dólares e o nego fica falando depois que vai comprar lá no 5 já. Aí depois reclama que tá lateralizando ou que cai... Aí o cara compra no 5, aí cai pra 1 dólar. O cara cai pra 1 dólar e vai reclamar depois. É desse jeito. É que nem a Ergo. A Ergo bateu 5 dólares. Aí o cara entra no 18 e reclama que caiu. É complicado, né? A Ergo do ano passado pra agora, rapaz, foi a valorização. Cara, a Ergo no último ano subiu... Sei lá, velho. Cadê a Ergo? A Ergo... Bicho, a Ergo subiu umas 100 vezes o preço do ano passado. Cadê? Cadê a Ergo? Infelizmente eu não conhecia ela na época, né? Mas conheço hoje. Provavelmente subiu assim na época que o Charles Rossi começou a falar bem do Cust. Cust, pra quem não sabe, é o desenvolvedor da Ergo. Mas, cara, Ergo deu uma alta bizarra, bicho. Do ano passado pra esse. Vamos ver se a internet ajuda aqui, né? Se a internet ajudar... Aí a gente... A gente mostra. Mas se a internet não ajudar... Às vezes eu vou na Coingueco, né? Quando a Market Cap não tá mostrando. Porque a Coingueco é mais leve. Deixa eu ver se abre. Vou olhar aqui o resto aqui. Vamos lá. Quais canais gringos você acompanha? Vou escrever a lista de todos aqui que eu gosto, tá? Coinbeetle. Lembrando, galera. Sempre filtrem o que eles falam. Que muitas vezes eles puxam sardinha, tá? Mas pra mim o melhor é o Coinbeetle. Um que é muito bom também, que eu gosto bastante dos insights, é o CryptoTips. O cara é muito bom. O cara tá no mercado aí há, sei lá, oito anos. Sei lá quanto tempo que ele já investe em cripto. Cinematics, pra quem quer aprender fundamentos. Muito bom. O que mais, cara? Ai, de cabeça, agora eu não tô lembrando mais. Mas eu vou botar esses aqui. Botar esses aqui também. Pra mim são os três que eu mais vejo. São esses. Fiz lucro com a coach, gratidão a você. Opa, valeu, Rony. Tamo junto aí. Agora se tiver prejuízo, não venha reclamar, não. É porque, ó, eu foco em fundamento, gente. Preço pra mim. Ah, caiu. Tá, caiu, eu compro mais. Quando você tá num projeto que você sabe que é sólido, caiu, compra mais. Caiu, compra mais. Gente, eu passei sete meses tomando prejuízo no Bitcoin, quando eu entrei. Quando eu entrei no mercado. Eu passei sete meses tomando prejuízo. Quando eu entrei no lucro, no sexto foi de sete meses, que eu entrei no lucro no Bitcoin, veio o Corona Crash e derrubou meu lucro todinho. Aí caiu pra quatro mil. Então, assim, eu tava com preço médio de nove mil. Quando o Bitcoin chegou e encostou nos dez mil, eu tava começando a ficar no lucro. Meu preço médio era nove e quinhentos. Bateu dez mil ali. Aí veio a correção do Corona Crash e bateu quatro. Então, assim, eu segurei prejuízo por sete meses. Tive lucro por uma semana. E depois passei mais um mês sofrendo com prejuízo. Mas você acha que eu fiz o quê? Comprei todo mês. Comprei todo mês. Fiz um aporte. Tome Bitcoin. Tome Bitcoin. Tome Bitcoin. Tome Bitcoin. Todo mês. Passei. Eu passei, ó. Setembro, outubro, novembro. 2019, isso, viu? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Meus aportes. Fora o caixa que eu tinha. Antes do Corona, eu fiz um caixazinho. Aí eu comprei metade do meu caixa em Bitcoin. Então, foi sete meses seguidos comprando Bitcoin. Comprei. Meu preço médio caiu pra nove e alguma coisa, né? Aí eu comprando e tô na terra nem aí, velho. É fundamento. É ciclo de alta, meu amigo. Pra mim já era ciclo de alta ali. E aí teve a queda por causa do Corona. Então não se assusta, não. Você tá investindo em projeto de fundamento. Caiu 70%. Compra. Compra, compra, compra. Porque daqui a três anos você vai estar rindo. Então, tem que pensar mesmo. Mais pra longo prazo. Tem fundamento forte, segura. Agora, perdeu o fundamento, aí você cai fora. Foi o que eu fiz com a Solana. Solana já caiu a rede em dezembro de 2020. Solana caiu a rede de novo agora. O que foi que eu fiz? Peguei o dinheiro que eu ganhei, né? Eu tinha feito 5x, né? Cinco vezes no meu investimento na Solana. Vendi. Vendi metade, né? E deixei metade lá. Então assim, tirei o que eu investi. Tirei um pouco de lucro. E o resto tá lá gerando lucro agora. Mas eu não vou me expor mais. Porque é uma rede que já parou duas vezes. Então assim, tá em fase beta ainda, beleza. É um mainnet beta. Na minha opinião, que mainnet beta é esse que dura um ano e meio? Nunca vi um negócio desse. Mas eu acho que eles estão com medo de lançar o mainnet total. Porque aí quando der problema no mainnet total, eles não vou ter a desculpa de ser beta. É a minha opinião hoje. Mas eu adoro a Solana. Eu uso as DeFi, eu acho fantástico. Tudo muito rápido. Não tem nenhuma DeFi hoje que eu goste mais de usar do que a Solana por enquanto. Vamos ver que a Euron está pra lançar o ecossistema DeFi dela. Mas por enquanto, cara, eu adoro a Solana, velho. Solana me deu muito dinheiro. E eu gosto demais, porque é tudo prático. Você não gasta nada. Você não faz conta com nada. Você tem que fazer 200 transações pra gastar um centavo de dólar. Então assim, você usa. Você não está nem aí. Você tira daqui, joga pra lá e bota não sei onde. E não está nem aí a taxa que está pagando. Aí você vai fazer isso na Ethereum. Você começa... Se você fizer isso que eu faço na Solana, vai fazer na Ethereum. E um dia você está pobre. O cara tem um milhão e termina o dia pobre. Vamos lá. O que está rolando na Shiba Inu? Deve ser Pump, né? Você vai olhar o gráfico da Shiba Inu, é tudo assim. Mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Shiba Inu e... Tomara que abra, né? Se o gráfico abrir, essa porcaria. Dogecoin. É impressionante o gráfico deles. Começa sempre assim. Tira pra cima, lateraliza. Tira pra cima, corrige e lateraliza. Parece que é tudo replay, sabe? É replay atrás de replay. Cadê? Desse jeito, ó. Olha o gráfico como é. É a vida toda assim, ó. Dá um tiro. Aí corrige. Aí o varejo compra aqui, né? O varejo compra aqui, pega um prejuízo de 70%. Aí fica assim de lado um tempão. Aí o cara desiste, começa a vender aqui. Aí ele vende aqui. Aí ele dá outro tiro pra cima. Toma 20 vezes. Aí fica de novo, faz a mesma sacanagem. De novo. Será que isso aqui vai pegar mais umas 3, 4 vezes isso aqui? Talvez. Só que agora ele já está no top... Top 20... Top 19, velho. Cara, isso aqui é vergonhoso, velho. Tenho vergonha. Ó, que país? Pelo amor de Deus, velho. Como é que uma desgraça dessa não está no rank 19? Pelo amor de Deus. É isso, pô. Se aproxima o... Aqui não vai mostrar, não. Porque a Shiba Inu é nova. Mas na Dogecoin a gente vê. Dogecoin é a mesma coisinha. O gráfico faz a mesma coisa. Impressionante. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. A mesma coisa. Olha lá. É porque aqui não está mostrando os antigos, né? Vamos vim pra trás. Vamos vim pra trás. 2015, né? A mesma coisa. Dá um tiro pra cima. Aí fica meio de lado. Fica meio de lado. Fica meio de lado. Puf. Outro tiro pra cima. Aí corrige. Fica meio de lado. Fica meio de lado. Outro tiro pra cima. Também. Aí baixa. Devolve quase tudo. Fica de lado. Fica de lado. Um tiro pra cima. Desce de novo. Outro tiro pra cima. Desce de novo. O tempo todo assim. Tiro pra cima. Desce de novo. É a vida toda assim. A vida toda assim. Tiro pra cima. Volta. É assim. Aí nesse ano com o Elon Musk, né? Aí o negócio mudou de patamar, né? Caiu o tiro. Foi um tirão. Mais um. Ela finaliza. Mais outro. Ela finaliza. É só assim. As altas deles são só assim, velho. Você vê que eu tô aqui no gráfico, né? Antes de atualizar, ele não para de subir, né? Parece que a alta é infinita, velho. E aí a gente nem enxerga aqueles tiros que aconteceram aqui, né? Em 2018. Cadê? Aqui, né? Ninguém lembra, né? Mas o gráfico da Dogecoin, eu lembro do gráfico antes disso aqui, ó. Olha como ele era o gráfico. Pump. 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 Era assim. Dogecoin o tempo todo. Entendeu? E aí tá essa desgraça aí. Tá no rank 8. Pelo amor de Deus, cara. Tanta plataforma de contrato inteligente. A gente tem Dogecoin, XRP, Litecoin. Cara, Bitcoin a gente entende. Foi o primeiro. Ah, é o mais seguro. A rede tá sem parar. Não sei quanto tempo. A Litecoin também, que a Litecoin nunca parou, né? A Litecoin nunca parou. Tá? É uma das poucas redes que nunca parou. O Bitcoin já parou duas vezes. É porque o povo não conta. Mas o Bitcoin parou em 2010, eu acho. Ou foi 2011, não lembro. E em 2013 parou de novo. Aqui, ó. O Bitcoin. Bitcoin. Acho que é isso. Bitcoin caiu duas vezes. O povo não conta, mas o Bitcoin caiu no começo. Olha lá. 2010, caiu oito horinhas. Em 2013, caiu seis horas. Porque o pessoal não comenta. Mas caiu. E aí, tem maximalista aí, que meteu pau na Solana. E esquece disso aqui. Né? Esquece disso aqui. Maximalista tem nome, viu? Criptomaníacos mesmo. Eu falo. Falo o nome mesmo. Não é falando mal, não. Tem coisas do trabalho dele que eu gosto. Mas, cara, maximalismo pra mim, eu não engulo, não. Vamos lá. Por que você acha que a Ergo, sendo minerável, tem pouco supply, tem outros funcionamentos, não cresceu tanto, quanto diversos ecossistemas que foram criados em 2020, que não passaram nem pro inverno? Ó, Lucas. A Ergo cresceu bem, sim. A Ergo cresceu forte. Eu nem mostrei, não foi? Nem mostrei, velho. Eu abri e não mostrei. A Ergo deu um tirozaço pra cima do ano passado pra esse. A Ergo cresceu demais, demais, demais. E a Ergo tem ecossistema também, né? Só que o ecossistema da Ergo tá sendo construído ainda. Tem outros que já estão aí tudo pronto. Tudo pronto. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ler de novo. Agora, é questão de marketing, tá, Lucas? Como eu falei aqui já nessa live, o marketing da Ergo, ele é mais ou menos. Marketing da Ergo não é muito forte. Porque é muito comunitário. Então, assim, eu mesmo, eu tô virando um agente de marketing da Ergo. Eu faço com maior gosto. Não tô pedindo nada em troca. Eu até ganho uns tips lá do pessoal. Inclusive, galera, eu tô ganhando uns tips lá. Já tô com três Ergo. Eu vou juntar um pouquinho mais, talvez cinco, talvez dez. E quando juntar, eu vou fazer um sorteio. Só que o sorteio vai ser educacional. Só vai participar quem tirar uma nota boa no formulário que eu vou fazer. Tem que aprender sobre a Ergo. Se não aprender sobre a Ergo, não participa. É simples assim. Quer ganhar, tem que aprender, tá? Tem que aprender. É como se fosse uma provinha mesmo. E a recompensa da prova são as Ergos, né? Vai pegar um dinheiro aí de lambuja. Aqui, olha o que a Ergo fez, gente. A Ergo saiu daqui, ó. Saiu de 0,55. Não, sai de menos, na verdade, né? Se a gente for pegar um pouco antes, desde o corona ali, 20 centavos, chegou a bater 20 dólares quase. Então, pegou 100 vezes, né? Quem comprou aqui, quem acumulou Ergo aqui em 2020, infelizmente eu não conhecia, fez 100 vezes de investimento. Tá? Então, assim, a Ergo pegou uma valorização enorme, pô. O que é isso aí é quando você entrou? Se você entrou aqui, tá bom também, né? Comprou aqui nos 4, 5 dólares. Eu não comprei aqui, né? Infelizmente. Eu fiquei com medo porque eu não tinha estudado a Ergo ainda. Quando eu fui estudar a Ergo, ela tava aqui, ó. Eu estudei a Ergo aqui. Então, eu comprei a 14, comprei a 12 e comprei a 8, foi 9. Eu comprei aqui. Comprei aqui. Aqui? Ou foi nessa primeira queda aqui? Por aqui. 8, 9. Eu comprei a 8, 9. Aí, comprei a 14 e comprei a 12. Então, eu tô acumulando aí minhas Ergo ainda. Talvez eu cheguei no prejuízo. Meu preço médio, talvez eu cheguei no prejuízo na Ergo. Mas não tô ligando, não. Ergo, pra mim, eu seguro vários anos aí. Tô nem aí. Vamos lá. Pô, já tem 1h40 de live, né? Mas vamos ver aqui, pelo menos, a nossa pergunta, o que der pra responder rápido. Você acredita no projeto brasileiro? Não. Nenhum. Zero. Ó, pra mim, todo projeto brasileiro, grava essa frase, todo projeto brasileiro, é golpe, até que se prove o contrário. Primeiro, que aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimas pessoas competentes pra fazer um projeto sério de criptomoeda de token. Já começa daí. Segundo, que aqui tudo é pirâmide, tudo é golpe. Os caras só querem saber de ganhar dinheiro em cima da ignorância da população. Então, todo token brasileiro, até você ler, vai lá, lê o white paper, lê a auditoria, vê o que que estão falando da auditoria. Não bote dinheiro, velho. Vai ter euforia, ah, Light Define, não sei o que lá. Velho, vai ler lá, os caras fizeram auditoria, vai olhar o que que eles responderam. Vai olhar, pô. Agora, dizer que eu confio, não confio em nenhum. Confio em nenhum, não boto não o meu dinheiro. Sinto muito. Eu não boto não. Fala um pouco da Revult. Se aquele que tiver uma mudança de rede Ethereum pra Solana, ADA, por causa da SaaS, paguei 27 dólares numa operação. Ah, tá. Revult, Revult é aquela da... É, que disseram que ia lançar com parceria com a Cardano, né? Era? Acho que era. Eu participei lá da Redrop, mas eu peguei pouco. Eu não sei nem se eu tenho meus tokens ainda. Eu tô com o aplicativo, eu apaguei, nem lembro. Esqueci que existe. Mas eu nem gostei muito do projeto, pra ser sincero. Mas pode ser que eu não tenha analisado o suficiente. Eu olhei lá, né? Que você conseguia gerenciar suas assinaturas. Mas eu não vi muita utilidade naquilo, não, sinceramente. Não sei se eles têm mais alguma coisa que eu não tô sabendo. Mas eu até, no meu vídeo, eu fiz um vídeo sobre airdrops aqui no canal. Eu fiz dois vídeos sobre airdrops. Pra galera que tem pouco dinheiro, conseguir ganhar dinheiro com airdrop. E aí, eu falo porque eu ganhei, né? Eu falei pra vocês. Eu ganhei airdrop da... A DAX. Gente, eu ganhei... Quantos dólares deu aquilo? Deu quase dois mil reais, pô. Eu ganhei dois mil reais com airdrop, gente. Eu não gastei nada. Eu não gastei nada. Eu ganhei dois mil reais sem gastar nada com airdrop. Então, assim, tem airdrop aí que paga dez mil. Cara, se você souber filtrar... Agora, é foda encontrar nessas coisas. É difícil. É difícil. Então, se você souber filtrar, velho, você ganha dinheiro com airdrop, bicho. Ganha mais do que com salário aí, às vezes. Entendeu? Então, assim, quem não tem dinheiro pra investir, gente, foque em pesquisar airdrop. Agora, com cuidado. Assiste meus vídeos do airdrop primeiro, pra você saber quais são os cuidados da segurança. E depois vai atrás. Vai caçar airdrop, velho. Porque aí você ganha dinheiro assim. Tem gente que começou sua fortuna cripto ali, nos airdrop. E aí foi pegar aquilo, investe em outro, investe em outro. Entendeu? Pô, quem... Muitos brasileiros, o que eles dariam pra ter esses dois mil reais que eu peguei do airdrop? Entendeu? Então, cara, vai atrás, velho. Aí, o aluno falando. O aluno tá dando um monte de airdrop. Corre atrás pra aprender isso, velho. Tá? Tem que ver se airdrop mesmo, se a stake drop, né? Se for stake drop, é diferente. Você tem que ter dinheiro pra entrar. Mas airdrop é que o cara não entra mesmo. Então, eu não tenho MetaRio não, tá, Marlon? O pessoal perguntou aqui, MetaRio eu não tenho não, tá? Não tenho não e pra mim ela já tá cara. Porque ela não entrega nada ainda, por preço que ela tá. Vamos lá. Ah, o que mais tem aqui pra falar de alguém? Supaz circulante, não sei de quem tá falando, Ricardo. Paulo Ricardo. Não sei de qual moeda a gente tá falando. Ó, o Daniel também, eu tenho preconceito. É isso aí, velho, é isso aí. Cara, projeto brasileiro sempre tem preconceito. Pode ser, lógico, a gente tá com preconceito mesmo. Mas preconceito, às vezes, é pra isso. Pra você já filtrar. Cara, é aquele negócio. Se eu sei que 99% dos tokens brasileiros são golpe, por que eu vou perder meu tempo estudando? Porque um token desse, pra eu analisar profundamente, um token simples, são algumas horas. Uma blockchain, uma coisa assim, leva alguns dias. Mas um token simples, no mínimo, algumas horas. E aí eu vou tá gastando meu tempo precioso, que o meu tempo já é muito escasso, e eu vou gastar, analisando um token brasileiro, que tem 99% de chance de ter golpe, não vou. Nem perco meu tempo. Tem token que eu abro, em 5 minutos eu fecho a tela. Porque eu já sei que a chance dele ser golpe é de 90%. Aí eu vou perder meu tempo? Não, vou gastar meu tempo em outras coisas que podem ser mais sólidas. O que mais aqui, né? Ada, você acha que vai buscar o fundo agora? Cadê? Vou encerrar a live daqui a pouquinho, tá, galera? Eu vou aqui parar o compartilhamento. Já tem 1h40, já tô até com fome aqui. Mas vamos lá, eu vou responder aqui o finalzinho só. Ada, você acha que vai buscar o fundo em 80% ou já dá pra começar a molhar a mão? Cara, o 2 dólares segurou bem, tá? Eu comprei nos dois. Não esperei, não. Eu comprei a 2,30 e comprei a 2, velho. Comprei mesmo, já. Pra mim, no longo prazo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, pra curto prazo, pode ser que se sofra um pouquinho, né? E novamente, né? Eu tô numa situação muito confortável, porque eu entrei no mercado em 2019. Então, o dinheiro que eu investi lá, do meu bolso, hoje, só o que eu tenho de caixa, de caixa que eu tô desconsiderando, não tô nem gastando esse caixa. É um caixa que eu tenho de segurança. Só que eu tenho lá, já é mais do que o dinheiro que eu botei no bolso. Então, assim, eu tô completamente despreocupado com criptomoeda, pra longo prazo, pode cair, pode subir. Eu não tô nem aí. Se o projeto é bom, como o Cardano, cara, esquece essas pontuações de curto prazo. Se você souber fazer trading, aí é ótimo. Porque você vai aumentar a sua quantidade de Cardano. Vai aumentar a sua quantidade de Bitcoin. Aí é outra história. Mas se você não tem tempo pra analisar mercado e tudo, foque em estudar os projetos que são bons. Você vai gastar algumas horas estudando pra aprender. E aí, deixa lá. Esquece que existe, vai viver sua vida. Sabe no que é bom focar? Quem não tem tanto dinheiro? Foque em aumentar a sua fonte de renda. Então, busca alguma coisa que você consiga ter uma renda extra, alguma coisa do tipo. E aí é muito mais sólido do que você depender do mercado pra enriquecer. Se vier o enriquecimento do mercado, massa, né? Pô, daqui a três anos. E é até bom que você se ocupa somente, né? E deixa lá o mercado fazer o papel. E aí, se der errado o mercado, pelo menos você conseguiu gerar renda de outras formas. E aí você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes, o cara pra ganhar um salário 10% maior... Na verdade, é assim. Imagina assim. Você ganha 3 mil reais por mês. E o seu custo de vida é exatamente 2,500. Então, você tem 500 reais todo mês pra investir. Não é isso? Só que imagine que você vai se dedicar 10% a mais todo mês. E esses 10% de dedicação, de horas, né? Que você vai ter a mais, você consegue gerar 500 reais. O que que tá acontecendo na prática? Seu salário foi de 3 mil pra 3.500. Mas o seu investimento, o seu aporte dobrou. Seu aporte que era de 500, agora virou de mil. Então, assim, você tá investindo o dobro. Você acha que um cara que investe 500 reais por mês, qual a chance dele ter uma rentabilidade maior do que o cara que investe mil? É muito difícil. Entendeu? Você vai ter que ganhar sempre o dobro do que o outro cara. Ganha no rendimento. Entendeu? Então, ou você vai dar muita sorte, ou você fez boas análises. E acabou acertando, né? E às vezes as duas coisas, né? Porque mesmo nas criptomoedas, muito das criptomoedas é sorte. Vou falar o exemplo da Elrond. Eu conheci a Elrond quando ela valia 10 dólares. Eu conheci o projeto. O nome nem era Elrond ainda. O token não era EGLD. Era ERD. Quando eu conheci. Eu comprei, mas não fui estudar. Eu comprei a 10, vendi a 12. Foi uma besteira dessa. Eu ganhei uma merreca. Não fui estudar. E tá aí, né? Valendo uma cacetada já hoje. E aí perdi a oportunidade. É assim, velho. O mercado é assim mesmo. E aí eu vou ficar chorando? Não. Vai ter muita oportunidade ainda. Muita oportunidade. Teve mais um superchat aqui do Eliel. Cadê o Eliel? Eliel? Tô procurando. Eliel. Eliel já doou 20 dólares. Tá doando mais 9 agora. Vai virar patrocinador do canal. Eliel Cornel. E dólar moro em Boston. É se dar com tantos concorrentes no ramo de inteligência artificial fora o mundo cripto que diferencia elas das demais, né? A ideia dela é a do fundo de investimento. Eu não sei se existe outro. Eu acho que não. Eu acho que não tem outro projeto de inteligência artificial que foca na construção de um fundo multimercado. Pelo menos eu não conheço. Eu sei que tem outros projetos. Tem aquela FETI também, né? Então, assim, fora da Singularity, da galera da Singularity, tem essa FETI já que eu conheço. Deve ter outras também. Até aquele que eu mostrei hoje, acho que aquela Secret, eu acho que também é inteligência artificial. Mas a ideia da SDAI é muito interessante e não é algo fácil de executar. É muito difícil executar o que eles estão tentando. Acho que é por isso que eles estão atrasando tanto. Porque você imagina que você vai fazer uma exposição lá e você vai bater o benchmark do Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin teve um retorno de 100% em um ano, você consegue 150% e de forma segura. A inteligência artificial está sabendo o que está fazendo. Eu acho que é bem interessante. E mais para frente vão ter mais fundos diferentes na inteligência artificial. Então, eu acho que se não lançarem outro projeto assim, e aí a gente confia muito na equipe que está por trás da SDAO, eu acredito que, como tem o Ben Goertz ali aconselhando, eu acredito que vai ser possível. Só o nome dele já dá muito benefício em termos de marketing. Então, assim, eu acho difícil, velho, de ter algum... Agora, já existem vários fundos de investimento aí no mundo, já existem, que utilizam robôs. Inclusive, eu já comentei aqui no canal que eu assino o relatório da Convex Research, que é do Richard Hittenban, que é um brasileiro que é extremamente capacitado no mercado econômico. Cara, para mim, é o melhor economista do Brasil. Recomendo todo mundo seguir o trabalho dele. Para mim, é o melhor economista do Brasil. Análise fundamentalista, técnica, o escambau todo aí ele sabe. Ele sabe tudo. O cara já leu 1.500 livros do mercado financeiro. O cara é simplesmente uma besta enjaulada. O cara é sinistro demais. O cara sabe demais, sabe demais. Se eu conseguir chegar em metade do conhecimento dele daqui a 20 anos, eu já estou feliz. Cadê? Então, assim, eu acabei tirando o contexto. O que acontece? Ele tem um relatório de criptomoedas também. E quem gera o relatório dele de criptomoedas é um robô. Ele tem um robô que faz isso. Eu não sei se é inteligência artificial, mas é um robô. Então, assim, tudo que é fundo muito mercado aí, os caras todos usam robôs, já hoje. Tudo usa. Uma galera, uma galera mesmo. Muitos usam. Agora, não é fácil. Você tem que ter um conhecimento de sistemas complexos muito alto, velho. Matemática avançadíssima, velho. Matemática avançadíssima. É coisa de só os pica mesmo, velho. É só os caras que sabem demais pra poder saber essas coisas. Então, assim, tá bem distante da minha realidade, por exemplo, de conhecimento. É só os caras top mesmo que fazem. Teve até um conhecido aí que o fundo dele, acho que teve 10 anos, 15 anos. Esqueci o nome dele agora. Um de ações. O cara manteve um retorno de 40% ao ano em ações. Que é absurdo. 40% em dólar ao ano em ações. É um retorno absurdo. E ele manteve por 10 ou 15 anos, sei lá. Esqueci o nome dele agora. É famoso ele. Agora o nome não tá vindo. Que ele usava um robô também pra fazer. Cadê, né? Eu tento finalizar, mas eu não consigo. Eu fico vendo pergunta aqui e quero responder. AGIX pode valorizar muito? Eu tenho um pouquinho de AGIX. Mas eu não gostei não dessa emissão que eles vão fazer, né? Eles tinham um bilhão de token, agora vai ter dois bilhões mais na frente. Essa inflação não me animou, não. E a utilidade do token também eu acho pouca, né? A gente... Ah, o Marketplace, tá? Pra que o Marketplace de inteligência artificial? Eu abri lá, só tem projeto meio tosco assim, sabe? Ninguém vai usar aquilo, sabe? Eu acho que o Marketplace de inteligência artificial, descidentalizado, tá muito à frente do seu tempo. Minha opinião é essa. Eu até fiz o vídeo sobre aGIX e falei isso. Mas eu mantenho ainda, porque eu confio no trabalho da equipe. Se fosse um token, uma ação de uma empresa, eu com certeza compraria a Singularity Net. Mas o token, por enquanto, não, porque a governança só vai vindo daqui a alguns anos. Então, eu acho que eu posso esperar o mercado de baixa pra comprar mais aGIX. Então, hoje eu tenho 1% em aGIX. Mas pode ser que quando vier o mercado de baixa, eu aumente pra 5%. Porque eu quero ter uma participação maior na governança, nos votos da empresa. Lógico, né? Meu 5% não vai ter essas participações todas, né? Mas eu vou ter, pelo menos, uma relevânciazinha um pouco maior no token. A Cote mesmo, tendo bons fundamentos, não se segura com a dominância do Bitcoin subindo? Segura nada. Na verdade, gente, quando a dominância do Bitcoin sobe, as altcoins acompanham. Elas só vão subir mais devagar. Só que, de imediato, as altcoins deram uma quedinha. Mas, assim, daqui a algumas semanas, elas vão subindo junto. Não se preocupa, não. E no final da buruan do Bitcoin, pode acontecer o que aconteceu em 2018. Das altcoins dispararem por algum tempo e o Bitcoin derreter, né? Então, tem que tomar sempre cuidado. Sempre tem um pouco em caixa, sempre tem um pouco em Bitcoin e sempre tem um pouco em altcoins. E você vai gerenciando seu risco conforme os sinais que o mercado vai dar. Então, eu mesmo tô querendo aumentar meu percentual de Bitcoin. Porque eu acho que vai perdurar por mais tempo esse aumento de dominância. Mas eu posso estar errado também. Então, assim, essa questão de analisar a dominância é um negócio muito complicado, velho. Eu não conheço ninguém que faz isso bem feito. Todo mundo vai lá e no outro dia fala o contrário. Não dá. Eu acho que é muito complicado o cara nada da dominância. Mas, assim, a princípio tá parecendo, tá pintando, né? Que o Bitcoin vai ganhar a dominância por algumas semanas aí. Opa, valeu, GDUX. Não sei nem o que eu respondi. Mas, tá aí respondido, né? Outro é, Rony. Todo dia, compro 20 a 30 dólares, por isso minha carteira só cresce. Boa. É isso aí. O cara faz compras diárias, né? Quer dizer, o preço médio dele é bem, 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 bem mesmo... Vai ficar bem linear, né? Com o passar do tempo. Eu hoje não faço aporte mais, né? Por enquanto, tô sem fazer aporte. Mas, mais pra frente, quando eu... Porque agora, o dinheiro que tá entrando, eu quero estruturar o canal. Quero deixar ele o melhor possível primeiro. Quando começar a entrar mais dinheiro, depois, aí eu começo a voltar a comprar mais criptomoedas. Por enquanto, eu vou especular com o que eu já tenho, já um valor satisfatório. E, mais pra frente, eu aumento isso. Provavelmente, o que eu tô imaginando é que, nos próximos meses, eu vou gastar dinheiro pra estruturar o canal, trazer o melhor conteúdo possível pra vocês, um notebook bom, câmera boa, microfone, iluminação, deixar tudo top. E, depois, no próximo ano, vim no mercado de baixo que eu vou começar a fazer compras. Com esse dinheiro que eu vou recebendo aqui do canal e tudo mais. A minha ideia hoje é essa. Cote despencando o motivo pra se desfazer ou segurar e deixar rolar. Deixa rolar, velho. Deixa rolar. Não sei nem onde é que tá a Cote, né? Você tá despencando mesmo? Vamos ver. Vamos ver o que é despencar pra você. Vamos lá. É, tá no suporte ainda, tá? Se não perder os 48 por aí, tá tranquilo. Se vocês olharem o gráfico da Cote, pra fechar, tá, galera? Pra fechar aqui falando da Cote, o gráfico da Cote, ele segurou, cadê? Nos últimos meses aqui, vamos botar aí do ano apenas. Ele segurou bem nesse valor aqui. Tem que botar um mês, três meses, na verdade, né? Tem que ver só o recente, né? Recentemente, ele tá segurando bem nesse preço. Nesse preço aí de 48, 50, ó. Tá vendo? Ele bateu aqui. Bateu aqui. Já é a quarta vez que ele bate, tá vendo? Ele tá conseguindo segurar esse preço. Se ele perder aqui, eu não sou analista técnico, tá, galera? Inclusive, eu tô olhando o gráfico do Cote Market Cap. Não tô nem olhando o gráfico de Kendall, nem nada. Mas se ele perder ali, é possível que ele venha voltar pro topo histórico, né? Que tem aqui os... Cadê? Tá errado, na verdade. O topo histórico era 60, na verdade. Então, já perdeu, na verdade. Mas, ó, nesse gráfico, o topo histórico tá em 50, né? Então, virou resistência. Virou resistência. Pra mim, Cote aqui é compra. Aqui é compra. Pode perder? Pode. Pode perder e voltar aqui pros 30. Pode. Pode acontecer isso. Mas é muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Se acontecer, você compra nos 30 de novo. Não compra tudo agora. Entendeu? Compra agora um pouco. Segura. Se cair, você compra mais. Porque aí, se perder aqui, aí eu esperaria cair pelo menos até uns 30, 32. Eu esperaria. Eu não compraria 40, por aí, não. Eu acho que se perder esses 48 aqui, deve cair até aqui já 35, sei lá. Pelo menos aqui nos 38, aqui por aqui, né? 38, 39. Eu não compraria de 45, 44. Eu esperaria cair mais, né? Porque tem um suportezinho também, né? Nos 40, né? Enfim. Aí, quem vai saber dizer melhor é um analista técnico, não sou eu, né? Mas olhando assim em linha reta, né? Um suporte assim de linha reta. Aqui virou, topo histórico virou. Porque tentou furar duas vezes, não conseguiu. Tentou furar de novo, não conseguiu. Furou e rompeu. Agora virou suporte. E aí, muito... Gente, isso aqui eu vejo pra caramba no mercado. Rompeu. Volta pra retestar. E dispara. Voltou pra retestar de novo. Retestou e conseguiu subir de volta. É muito possível a gente ver a Cote disparando de novo. Agora, uma coisa que eu notei. Eu sigo um Telegram que tem alerta de baleias da Cote. E eles estão vendendo. Tá? Não sei se agora eles já estão de novo. Mas até ontem, as baleias estavam vendendo. As baleias da Cote. Eu vi, assim... Quando ele baleia, o cara que tem pelo menos um milhão. Uma coisa assim. Ai, cara. Eu tava falando e não tava compartilhando a tela, né? Eita. Vamos lá. Voltando, então, tudo. Vamos lá. Então tá aqui, né? 48. 50. Tá vendo? 50. Aqui bateu 60, né? Mas é porque não tá com candle aqui, né? Mas virou suporte. O que era resistência antes? Uma, duas, três vezes e na quarta rompeu. Voltou pra retestar. Era pra ter disparado aqui, né? Mas aí voltou de novo. Não sei por quê. Agora aqui as baleias venderam. Eu tenho o bot lá que eu tô vendo. Aqui, daqui pra baixo eles estavam vendendo. Então talvez tenha sido eles. Não sei se ainda estão, mas eles estavam vendendo. Aí agora, o que eu espero, né? Vai segurar esse suporte e vai voltar a subir. Agora quando? Eu não sei. Porque o Bitcoin tá ganhando dominância aí. E aí a gente não sabe se o Bitcoin corrigir, se as moedas, as outras vão corrigir junto, né? E aí pode ser que a Cote venha buscar os 40 ou os 30, né? Porque tem aqui, né? Como eu disse, uma análise linha reta. É como se fosse um suportezinho aqui também, ó. Quantos pontos a gente toca aqui? Um, dois, três, quatro também. E aqui também são quatro. Cinco já, né? Que agora virou suporte. Então essa faixa também agora tá como suporte, tá? Isso é uma análise reta, né? Eu não tô olhando Fibonacci, não tô olhando aqueles LTB, LTA, sei lá. Eu não sei nem fazer análise gráfica, mas só botando uma reta aqui mesmo. Geralmente o topo histórico vira suporte quando ele é rompido. Voltando aqui. Thiago, você tá precisando de jantar e dormir? É isso mesmo. Já tem duas horas de live. Já tem um tempão que eu disse que ia sair. Então, galera, manda o Telegram do quê? Aluno da Cote, é? Vamos pegar. Vou pegar aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Peguei. Ó, o das Vale, ó. Vou dar dois minutinhos pra galera pegar o link e aí eu encerro a live. É foda, né, velho? Cara, já é a segunda vez que faço isso. Eu começo a falar sem compartilhar a tela. É por isso que quando começa a live, já boto pra compartilhar logo. Que é pra eu não esquecer de compartilhar. Porque senão eu fico falando e acho que tá lá. Acha válido. O cervejeiro perguntou se acha válido estudar a dominância em paralelo ao market cap total de cripto, né? Porque mesmo entrando mais em BTC, se o bolo aumenta, tudo sobe. É isso aí. Aí, cervejeiro, no 2017 foi assim. Como o bolo aumentou, o Bitcoin subiu 50%. As altcoins sobem 10%, sobem 20%. E depois, no final, esse dinheiro vai escoar pras altcoins antes de escoar pro dólar. Então, é o que a gente espera, né? Porque sempre acontece isso. Agora, a gente pode ver as altcoins mais robustas, né? Ethereum, Cardano, talvez o top 10 consiga acompanhar o Bitcoin. E o restante fica um pouquinho mais pra trás. Se for fazer robusta, robusta mesmo, que eu tenho certeza que vai acompanhar o Bitcoin, pode não subir 50% se ele subir 50%. Mas vai ficar perto ali, ou talvez superar em valorização percentual, é Ethereum. Por quê? Porque investidor institucional entra muito na Ethereum. Muito investidor institucional entra na Ethereum. Muito investidor institucional. Então, isso conta muito ponto pra gente ter uma valorização, né? E eles entram, vai jogar o preço pra cima, e depois dele vem o varejo, né? Porque quando um investidor institucional entra, não se enganem, vai sair notícia em tudo que é campo. Vai sair na Globo, vai sair em tudo que é lugar. E os institucionais vão vender mais caro, porque o varejo vai comprar caro. Então, o pessoal que não conhece, vai ter o pessoal lá do meu trabalho, né? O pessoal lá policial vai vir falar comigo, né? Vai vir falar, ô Thiago, e as Bitcoin? É, rapaz, eu tô vendendo. E eles vão estar querendo comprar, né? Vai ser mais ou menos isso. É que nem meu irmão já fez uma vez. Meu irmão uma vez, eu falava, tem uma tal de XRP, não sei o quê. Meu amigo cai fora. Naquela época de imagem. Não deu duas semanas. Agora, aí foi vacilo meu, né? Porque se meu irmão, que não sabe nada do mercado, sabe nada de nada, veio comentar comigo, é porque a gente já chegou no limite, né? No limite da euforia. Se meu irmão já vai falar comigo sobre isso, então é porque já chegou no limite. Eu vou ficar atento a esse sinal de novo, tá? Se meu irmão vier falar comigo de novo, eu vou avisar. Tá uma nova métrica de análise pra saber qual é a hora de sair do mercado. Então, quando ele vem falar comigo sobre investir, aí a gente cai fora. É isso. Beleza, galera. Valeu. Valeu, Marcelo, também, aí, pelo elogio. Principalmente quem foi iniciante. Assista a minha playlist Cripto do Zero. Mais pra frente, como eu disse, eu vou mudar o equipamento do canal, vou melhorar o dinheiro que é entrando. A maior parte, né, 80%, eu vou botar aqui dentro do canal e vou comprar um equipamento melhor, vou regravar aquelas aulas pra ficar uma qualidade melhor, tudo mais bonitinho, sabe? Pra ficar melhor ainda. Já estão boas, mas eu quero deixar ainda melhores. Eu tô com medo, só tenho 2.300 XRP. Bom, mas aí eu não sei, né? Como eu disse, eu não analisei a XRP profundamente. Nesse caso, a referência não foi pra XRP. Foi a meu irmão que tava vindo falar comigo. Ele veio falar de XRP e do AgiCoin, né? Porque foi na época que o XRP disparou. Teve uma época que o XRP deu um tiro pra cima. Aí ele veio falar, pô, XRP, não sei o que lá. Aí bateu, acho que foi 50 centavos. Aí, de lábio daquele valor, só despecou, né? Do valor que ele veio falar comigo, dali em diante só despecou o preço da XRP. Aí eu tomei como sinal agora. Tem que ficar atento pra quem fala. Se ele tivesse comprado, ele ia se dar mal, né? Porque ele ia pegar bem uns 80% aí na força, logo de cara. Beleza, beleza. Valeu, galera. Até a próxima semana aí.